O ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Atenção, tripulação. Goianal 2024 é na Brasil Central. Direto dos estúdios do Oscar Niemeyer. Vamos ao passo a passo. Olá pra você, boa tarde, sejam muito bem-vindos à tela da TV Brasil Central. Estamos entrando no ar agora ao vivo com o Goianão 2024. Nesse domingão tem Atlético Goianiense e Goianésia direto do estádio Antônio Ascioli pra você. E pra comentar esse jogão hoje aqui na tela da TBC, um timaço de comentarias. Ao meu lado hoje, Rupert Nickerson. Boa tarde pra você, Rupert. Boa tarde, Beatriz Mola. Boa tarde ao Alain de Paula, ao Rui Barbosa, ao nosso Daniel de Paula. Olha, hoje um jogo muito importante pra vida do Atlético no estádio Antônio Ascioli. Vila já passou, o Goiás já passou, o Atlético é líder e hoje a equipe rubro-negra vai tentar mudar esse quadro. Compondo a mesa de comentaristas, também comigo nesta tarde, Alain de Paula. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Beatriz Mola, telespectadores da TV Brasil Central. O Vila assumiu a liderança do Campeonato Goiano ontem e não pode ser ultrapassado mais pelo Atlético. Boa tarde também, Rui Barbosa. Seja bem-vindo. Boa tarde, Beatriz. Um abraço a todos. Pra mim o Atlético hoje é favorito pra ganhar o jogo contra o Goianesa. Tem um time melhor, tá bem escalado. Gosto muito desse centroavante, Emiliano Rodrigues. E pra mim vai ser uma grande surpresa dentro da competição desse Campeonato Goiano de 2024. E agora eu chamo ela, nossa comentarista de arbitragem do jogo de hoje, Nadine Bastos. Boa tarde, Nadine. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar da transmissão. E hoje quem irá comandar essa partida importante é o Arthur Moraes, um árbitro jovem de 32 anos, que na temporada passada entrou pro quarto da CDF. Já trabalhou, apitou quatro jogos do Goianão nessa temporada. E vem fazendo um bom trabalho, é um árbitro promissor. E hoje teremos também a tecnologia, o árbitro de vídeo, que será comandado pelo Leone Carvalho. Isso mesmo. Ao longo da nossa transmissão nós vamos acionando a Nadine. Agora eu quero lembrar você que está assistindo a gente ao vivo, seja pela TV Brasil Central, pela TV Assembleia Legislativa de Goiás e também através do canal oficial da TBC no YouTube, que nós estamos fazendo o sorteio exclusivo de camisas oficiais dos times para quem acompanha a transmissão pelo YouTube da TV Brasil Central. E pra concorrer é fácil. Basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Dragão no chat no YouTube da TV Brasil Central e você, torcedor rubro-negro, estará concorrendo à camisa do Atlético. E pra você, torcedor do Azulão do Vale, basta subir a hashtag Eu Quero a Camisa do Azulão no chat e estará concorrendo à camisa do Goianésia. Ao final da nossa transmissão nós faremos o sorteio eletrônico. Bom, agora vou começar a acionar os nossos comentaristas hoje. Começo por você, Alaí. Quais são as expectativas para o jogo de hoje entre Atlético Goianiense e Goianésia? Eu acredito numa vitória do Atlético hoje. O técnico Jair Ventura escalou muito bem o time do Atlético. O Rui já até falou aqui do Emiliano Rodrigues. Eu também gosto muito do futebol do Emiliano. Eu acho que vai ser uma das grandes atrações do Atlético no Campeonato Goiano. Pra mim, o Atlético é favorito. Só tem um detalhe, o Atlético não alcança mais o Vila, né? Eu dei na manchete aí, porque o Vila ganhou ontem. O Vila sobe para 26 pontos. O Atlético, que tem 22, só chega a 25. Então, não alcança mais o Vila. Então, o Vila, no mínimo, vai ser segundo colocado. Se o Goiás ganhar hoje o jogo dele contra o Goiatuba, o Goiás assume a liderança. O Vila fica em segundo. E o Atlético, mesmo vencendo o Goianésia, o Atlético vai ficar na terceira posição. E, Rui, o Goianésia hoje depende apenas de si para conquistar a classificação. Precisa vencer hoje o jogo contra o Atlético Goianiense. Partida decisiva. É, o empate, Beatriz, o empate já dá para o Atlético também, o Goianésia, desculpa, pegar essa classificação. Chega a 14 pontos, tem 13 pontos hoje o Goianésia. Chega a 14 pontos e fica tranquilo aí para a próxima fase da competição. Um jogo muito complicado para o Goianésia, porque o Atlético vem em uma sessão muito grande dentro da competição. Começou mal a competição, todos nós sabemos disso. O telespectador também sabe. Mas o Atlético vem em uma sequência de vitórias impressionante. E agora, por último, na Copa do Brasil, bateu também a União lá de Rondonópolis, 3x1, passou para a próxima fase. E, para mim, o favorito é o Atlético. Agora, o Goianésia, se quiser pelo menos empatar o jogo dentro do Tanasópolis, vai ter que jogar muita bola. Suas expectativas, Rupert, para o jogo de hoje entre Atlético e Goianésia? Olha, Bia, o técnico Jair Ventura coloca a força máxima, aproveita o que tem de melhor. E o Atlético tem tudo para fazer no grande jogo, é favorito. E, para mim, ele vai ganhar até com uma certa facilidade no Goianésia, pelo time que tem, pela estrutura que está montada pelo Jair Ventura. O Atlético não terá nenhuma dificuldade para vencer o jogo no estádio Antônio Sônia. O Atlético, ficando em terceiro, ele terá até uma tranquilidade para a próxima fase. pegar um adversário mais tranquilo, um adversário assim que não seja tão forte na próxima fase. E o Atlético ficando em terceiro, até o quarto colocado, né, Rupert? Do primeiro ao quarto, as equipes fazem seus jogos a segunda partida em casa. Outro benefício, um grande benefício para esses times, né, Lair? Já tenta essa vantagem de jogar em casa. O Jair Ventura vem com força máxima, deve vir com força máxima para o jogo de hoje, né, Rui? Vem, vem, assim, pela escalação que o Jair coloca hoje em campo contra a equipe do Goianesa, para mim é um time que está muito bem escalado, vem com a volta dos jogadores considerados titulares, né, então joga aí o Baralho, volta pelo campo. Já falamos aqui do Emiliano Rodrigues, que é um baita centroavante, jogador jovem, de 20 anos de idade, mas mais uma vez, temos que ressaltar aqui o trabalho do Lácio Batista. Ele faz, ele consegue garimpar jogadores até mesmo fora do país, desconhecidos para nós, e que venha aqui e faça um grande jogo. O Aston vem fazendo isso há muitos anos, por isso que eu sempre falo, Beatriz, o Aston tem muito mais acertos do que erros dentro da equipe do Atlético. E mesmo não podendo assumir a liderança, né, Laí, é bom mesmo que venha com força máxima para estar bem posicionado ali na tabela. Exato, né, o Atlético, para mim, além do Emiliano Rodrigues, também o Chayner está em uma fase sensacional. O Chayner está jogando muita bola no time do Atlético, a defesa do Atlético não tem comprometido, o meio de campo é muito forte, e o ataque agora, né, com o Luiz Fernando, com o Emiliano e o Alenro Cruz, esse ataque do Atlético para hoje, e esse meio de campo muito forte também, o time do Atlético vence o jogo hoje com tranquilidade. A gente agora vai acionar o repórter Pedro Henrique Rabelo, que vai trazer as primeiras informações do Atlético Goianiense. É com você, Pedro. Boa tarde. Como é que vem o Dragão para o jogo de hoje? Boa tarde para você também, Beatriz, aos nossos amigos aí na bancada, e a toda a nossa audiência, o estádio Antônio Cioli, um sol, meu amigo, um sol muito forte, diga-se de passagem, aqui no estádio, no Castelo do Dragão. Os nossos comentaristas já falaram muita coisa aí, em relação aos destaques do Atlético. A única novidade em relação à escalação do time, referente ao jogo do meio de semana, que foi pela Copa do Brasil, onde o Atlético conquistou um resultado importante, é a volta do Alex Vinícius Zagueiro. Por quê? Ele não pôde jogar na Copa do Brasil, porque na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, ele acabou sendo suspenso. Ele teve que cumprir essa suspensão, já que a Copa do Brasil também é uma competição organizada pela CBF. Então, é a única novidade. Por que o Jair Ventura coloca força máxima? Porque, durante essa próxima semana, vai ser a primeira cheia que o Atlético vai ter para treinar desde o início do campeonato. Então, o Atlético, como vai ter essa semana de treinamento, não tem o porquê poupar jogadores nessa partida de hoje. O Emiliano Rodrigues vem sendo o grande nome, com três gols nos últimos dois jogos. Ele vai ser titular hoje, novamente, contra o Goianésia. Vamos acompanhar nessa reportagem, como foi até aqui a trajetória rubro-negra no Campeonato Goiano 2024. Na terceira colocação, com 22 pontos, o Atlético pode, sim, terminar em segundo. Para isso, precisa vencer o Goianésia e torcer por um empate do Goiás. São sete vitórias do Atlético até aqui. A última foi na semana passada, em jogo que transmitimos aqui na TV Brasil Central. Uma vitória por 2x0 contra a Jataiense, com esse último golaço de Emiliano Rodrigues. As outras vitórias foram um 6x0 contra o Goiatuba, 3x1 no Clássico contra o Goiânia, 1x0 contra o Craque de Catalão, 3x0 contra o Iporá, 2x1 no Anápolis, e 1x0 contra o Morrinhos na primeira rodada. O Atlético teve apenas um empate, que foi o 0x0 no Clássico contra o Goiás. E as duas derrotas foram 2x1 para o Vila Nova e 2x1 para a Aparecidense. No meio de semana, o Atlético venceu a União Rondonópolis pela Copa do Brasil por 3x1, o que deu um alívio dentro de campo por ter passado para a segunda fase e fora de campo também pela bonificação financeira. O lateral esquerdo Guilherme Romão foi elogiado pelo presidente na classificação na Copa do Brasil e também está recebendo o reconhecimento do torcedor rubro-negro. Graças a Deus, Deus tem me abençoado durante as partidas para poder ajudar o Atlético. Fico muito feliz, venho trabalhando muito para poder, da melhor forma, estar ajudando dentro de campo. Espero que durante o ano eu possa ter uma crescente maior ainda para ajudar o Atlético em jogos, fazendo gols, dando assistência, da forma que precisar, vou estar lá para ajudar. É isso, Guilherme Romão vivendo um bom momento com a camisa do Atlético, ele que foi contratado nessa temporada. Escalação do Atlético, o goleiro Ronaldo, aliás, o Ronaldo, a informação que vem do sul do país é que o Internacional segue interessado nesse jogador e a gente sabe o que aconteceu com o Fernando do Vila Nova. Quando o Inter aumentou a proposta, o Fernando acabou indo embora. Então, o Rocher, goleiro do Inter, está contundido e o Inter tem o nome do Ronaldo na mesa e pode fazer uma nova proposta. Hoje ele é titular, Bruno Tubarão na lateral direita, dupla de zaga com Adriano Martins e o Alex Vinícius e na esquerda o Romão, que falou com a gente agora. No meio campo, Rony Baralhas e o Alejo Cruz. No ataque, Shailon, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. Então, o Atlético vai de força máxima para enfrentar o Goianésia. Beatriz. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Bom, realmente, o Jair Ventura vem para o jogo de hoje e diante do Goianésia com o que tem de melhor, Rupert. Gostou da escalação do Jair? Gostei. Ele armou bem o time, ele está utilizando as peças principais do time do Atlético. O Emiliano com o Luiz Fernando ali vai dar certo, já está dando certo, o Emiliano está fazendo gols, o Atlético está criando oportunidades, está bem escalado o time do Atlético por esse jogo, Bia. Bom, agora nós retornamos ao estádio Antônia Scioli porque a repórter Amanda Fidalgo traz as primeiras informações do Goianésia. É com você, Amanda. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde ao nosso time de comentaristas e principalmente para você que nos acompanha. É um prazer e uma honra fazer parte dessa transmissão. O time Goianésia é o sétimo colocado na tabela e vem de uma vitória contra o craque na última rodada. Para classificar para a próxima fase, o azulão do vale precisa apenas dele. Um empate já garante a vaga, mas se perder, vai precisar torcer contra o Goiânia e também a Jata Iese. O time do técnico Luan Carlos vem com algumas alterações para esse jogo, mas antes a gente acompanha a trajetória do clube até aqui. No Goianão 2024, o Goianésia conquistou 13 pontos em 10 jogos, sendo 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. No jogo de estreia, venceu o Anápolis em casa. Em seguida, teve uma sequência de dois empates contra a Iporá e Goiatuba. Voltou a ganhar na quarta rodada, dessa vez, fora de casa, por 1 a 0 em cima do Morrinhos. Gol! Na quinta rodada, conheceu sua primeira derrota. Perdeu de 1 a 0 dentro de casa para a equipe da Jata Iense. Mesmo placar na rodada seguinte. Dessa vez, derrota para o Goiânia. Gol! O azulão do Vale teve mais uma sequência de dois empates nos duelos contra a Aparecidense e Vila Nova. Então, na nona rodada, a primeira e única goleada sofrida. A partida teve transmissão exclusiva da TV Brasil Central. Dentro de campo, 3 a 0 para o Goiás na Serrinha. E para espantar a negatividade, venceu o craque na última rodada no estádio Valdeir José de Oliveira. Para a alegria dos seus torcedores e dar confiança na busca da classificação. E para garantir a vaga no mata-mata, o time do Goianés é bem escalado assim. Michael no gol, Ferrugem na lateral direita voltando de suspensão, a dupla de zaga, Lucas Barbosa e Raylon. E na lateral esquerda, Sobral vem improvisado no lugar do Vinícius Paiva que se machucou na última rodada. No meio campo, Vinícius, Gabriel Henrique, Isotti e no ataque, Kessley, Flávio Torres que entra no lugar do Luan que perdeu posição e Caio Rangel. Volto com você, Bia. Obrigada, Amanda, pelas suas informações. Agora a gente confere a chegada dos times no estádio Antônio Ascioli e também o vestiário. A gente começa pelo vestiário, agora o vestiário do Atlético Goianiense. Camisa bonita do Dragão. E hoje os jogadores entram em campo. O vestiário do Atlético Goianiense, mandante do jogo de hoje e vai em busca da vice-liderança. jogando contra o Goianiense. Ali a camisa do goleiro Ronaldo. O manto do Dragão, as chuteiras. Camisa que hoje os jogadores do Atlético Goianiense entram em campo. Camisa diferente, né, Bia? Camisa diferente. Bonita. O Atlético sempre inovando, né, nas camisas oficiais. Tudo muito bem organizadinho para a partida de daqui a pouco. Gosta das camisas do Dragão, Rupert? Gosto. O design da camisa do Atlético é o departamento de marketing. Ele sabe escolher projetar muito bem o uniforme rubro-negro. E aí a chegada do Atlético Goianiense ao estádio Antônia Scioli. Chegando em casa, né? Ali o Dragolino fazendo a recepção dos jogadores, a criançada lá também, goleiro Ronaldo. Dragolino dando boa sorte, né, para os jogadores. Recepcionando toda a delegação do Atlético Goianiense. E hoje joga em casa com apoio da sua torcida. e vai em busca dos três pontos. Maguinho. Todo o time do Atlético Goianiense. E agora o Goianésia. O vestiário do Goianésia. O azulão do vale. E hoje também precisa da vitória ou empate para se classificar no Goianão 2024. está aí a camisa do Goianésia que hoje entra em campo de branco para enfrentar o Atlético Goianiense. Camisa bonita também, né? Linda. Muito bonita. Agora um detalhe em relação ao time do Goianésia, Bia. E a chegada do Goianésia ao estádio Antônio Ascioli. O Goianésia mesmo perdendo o jogo hoje para o Atlético ele pode se classificar com a derrota. Ele depende do resultado Anápolis e Jataiense. Se o Jataiense não ganhar do Anápolis lá o Goianésia se classifica com a derrota também. Mas é bom assegurar hoje, né? É bom assegurar. Depende só de si hoje ganhando ou empatando vai garantir essa classificação a chegada dos jogadores ao estádio Antônio Ascioli. Chegando para mais um confronto aí na última rodada dessa primeira fase do campeonato goiano a equipe do Goianésia. Bom vocês já falaram sobre as expectativas para o jogo de hoje o Goianésia precisando muito dessa vitória ou desse empate a Amanda trouxe a escalação do Goianésia o Goianésia também veio com o que tem de melhor para o jogo de hoje Rui? É assim tem alguns jogadores aqui que a gente pode destacar o próprio Zotti já passou pelo Vila Nova é um jogador que já tem uma certa idade mas é um jogador perigoso jogador que consegue armar bem o jogo do Goianésia o próprio o centroavante também o Caio Rangel que é um bom jogador o Flávio Torce também que é o camisa 9 que o Goianésia tem esse jogador para decidir a sua partida enfim então o Goianésia tenta buscar essa classificação um empate já o credenciar para a próxima fase e agora como o Laí falou até com a derrota dependendo do jogo do Anápolis com a jataiense uma derrota também o Goianésia passa para a próxima fase Gostou do time do Goianésia para o jogo de hoje contra o Dragão Rupert? Gostei é o que o técnico Luan tem de melhor ele está colocando em campo ele precisa da vitória ele sabe da dificuldade que terá jogando contra o Atlético reforçado o Atlético com força máxima eu acredito que o Goianésia ele terá muita dificuldade para jogar hoje contra o Atlético bom os times já estão subindo para o gramado é hora de acionar ele o nosso narrador da partida de hoje Daniel de Paula é com você Daniel muito bem Beatriz Moura boa tarde para você boa tarde a você de casa que nos acompanha aqui pela TV Brasil Central todos os detalhes de Atlético e Goianésia a partir de agora você é claro vem com a gente através também do Youtube da TBC participando subindo a hashtag se inscrevendo e concorrendo a camisa do dragão e também a camisa do azulão coloca lá a hashtag eu quero a camisa do dragão hashtag eu quero a camisa do azulão você confere aí o trio de arbitragem quadro de arbitragem para essa partida de hoje ali o Arthur Moraes ao centro o ato da partida auxiliado pelo Tiago dos Santos assistente número 1 Adriano Mendes puxando a fila para a entrada das equipes o quarto ato também o Lucas Portela um pouco atrás e lá no pé da escada as equipes já prontas já todas prontas para o início da partida vamos juntos para conferir todos os detalhes com você aqui na tela da TV Brasil Central você é claro vem com a gente participando também através do Youtube aí fica à vontade se inscreva no Youtube da TV Brasil Central e confira todos os detalhes dessa transmissão transmissão que você já está acostumado TV Brasil Central não perde tempo um show de imagens um show de comentários um show de transmissão para você está aí a galera do Atlético a torcida o Antônio se olha já ansiosa para o início da partida a turma aguardando a entrada dos times e aí os mascotinhos né a garotada aí sim os atleticanos desde criancinha desde pequenininho só atleticanos desde quando desde esse tamanho a garotada do Atlético já aguardando para entrar junto com os jogadores e como é bom incentivar desde pequeno a turma a garotada a paixão pelo Atlético pelo dragão está ali a banda do Atlético ou a charanga como diria meu pai charanga do Atlético fazendo barulho lá na torcida a garotada dando tchau muito bem é isso aí daqui a pouco a bola rola e claro na tela da TV Brasil Central você vai torcer então a entrada do quadro de arbitragem Ronaldo puxando ali a fila por conta pelo lado da equipe do Atlético do outro lado Goianésia vindo a campo com sua equipe times adentrando ao gramado do Antônio Acioli no início da partida e por fim Luiz Fernando atacante da equipe atleticana ali junto com os garotos também uma garotada adentrando ao gramado do estádio Antônio Acioli torcida ainda tímida com Antônio Acioli chegando ainda para esta última rodada da fase de classificação hoje a gente conhece os confrontos vou ficar sabendo aí dos confrontos para a fase quartas de final mata-mata o chamado mata-mata vai começar aí no campeonato goiano primeiro contra o oitavo segundo contra o sétimo terceiro contra o sexto e aí vai né o quarto contra o quinto nós vamos a execução então do hino nacional brasileiro para o início da partida do hino Tchau, tchau. 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 Muito bem, ali aguardando o Arthur Moraes No início da partida, os últimos detalhes, pelo jeito Ali o apito inicial A bola rolar entre Atlético e Goiânia Daniel Diga, Pedro Delegado da partida, aqui do lado do campo Com o celular no ouvido Aguardando a confirmação que todos os jogos Iniciarão no mesmo momento Inclusive agora ele está fazendo um sinal de negativo Esperando esse ok Porque nos outros jogos ainda não está tudo pronto não Aí quando todos os outros jogos estiverem prontos Os outros quatro jogos, ele vai falar assim 3, 2, 1, valendo Aí todo mundo começa no mesmo instante, Daniel Está todo mundo numa chamada, numa conferência Cada delegado da partida tem conferência agora Começou lá, começa aqui, começa a colar O árbitro da partida fez o sinal ali de um minuto A gente é claro, imaginou um minuto de silêncio Mas é minuto, é o tempo para começar aí a partida Os jogadores ficam ali no aquecimento Para não perder o aquecimento Fazem aquele exercício Para não perder o aquecimento Até o próprio árbitro, o Arthur Moraes Fez ali uma corridinha sem sair do lugar Aquele polichinelo Está lá acertando o seu cronômetro Apita o árbitro, está valendo Bola do primeiro tempo aqui na tela da TV Brasil Central Para Atlético e Goianésia Primeiros movimentos para você ligadinho, é claro Na tela da TBC Através também do Youtube Vamos juntos Acompanhando todos os detalhes Mas é claro, no Youtube você concorre a prêmio Se inscreva, sobe a hashtag lá Eu quero a camisa do dragão Hashtag eu quero a camisa do azulão Está valendo Uma camisa para você No pós-jogo Tem presentão, tem sorteio O Atlético já mexe ali no campo de defesa Com o Guilherme Romão Trabalhando no Alex Vinícius Aqui tem o Adriano Martins pela direita Manda o lançamento para o ataque Está certo ali com o Luiz Fernando Passa errado Vem recuperar o Zotti E bate pronto No pé do Kesley Rápido o Emiliano Já roubou Coloca na frente No Shailon Voltou no Emiliano No meio tem o Baralhas Aí faz todo o controle Passou lá na esquerda o Romão Ele vira aqui Pela direita no Rony Novamente agora com o Tubarão Trabalhou com o Shailon ali Voltou no Tubarão O Shailon mais uma vez Tubarão mais uma vez Aí trocando passes O Atlético cercando A grande área da equipe do Goianésia Já nesse primeiro minuto De partida Rony Para frente Buscou na direita Recupera ali Vem para consertar o Vinícius O sistema defensivo Da equipe do Goianésia Bola que vai para o ataque Vem o corte da defesa E aí controla ali o Shailon Já no campo de defesa Pegou Já a expectativa Para essa partida Do Rui Rui Barbosa Atlético e Goianésia Que esperar Desse jogão de bola Que só está começando Rui Bom, 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 bom Bom, bom, bom para você Daniel A expectativa é grande Eu mesmo deposito Todas as minhas fichas Na equipe do Atlético A gente sabe Que tem um time melhor Chega no momento Muito bom dentro da competição Para esse último jogo Da rodada, né Dessa fase da competição Do Campeonato Goianésia de 2024 Olha o Atlético aí, Daniel Vem com o Bruno Tubarão Levantamento para a grande área A bola está viva A tentativa mais uma vez Corta o Vinícius Vem para cortar também o Hailon Sai lá na proteção Ajudando o Caio Rangel Já faz o domínio Coloca de lado Vem o Flávio Torres Lá na defesa Para começar novamente Espantar o perigo aí Da grande área Pode concluir, Rui E o Goianésia precisa De um empate Só para a classificação Agora o que mais Me chama a atenção Nesse momento da partida É o gramado Que espetacular Você jogar um futebol De um grande nível Num time de Série A O estádio do Doutor Nascione Ele já é um estádio confortável Um estádio bonito Mas o gramado Está de parabéns Toda a equipe do Atlético Aí o belo tapete Do Dragão, né O castelo do Dragão Aí a galera Do Atlético Agora sim A torcida chegando Em bom número Aí naquele comecinho Da partida A torcida estava tímida Mas a turma vai entrando Para o estádio É o tempo está bom O tempo está claro Sem possibilidade de chuva Nesse momento A torcida do Atlético Vem mesmo A torcida do Atlético Comparece nos jogos Do time E hoje O Atlético Nesses primeiros minutos Já começou pressionando O time do Goianésia É a tentativa De chegada Do Goianésia Consegue a recuperação Ali vem Tubarão Na direita Toque no Rony Sempre presente Esse é o Adriano Martins De lado tem o Alex Vinícius Romão está pedindo Ameaçou Voltou aqui no Adriano Vai trabalhando o Atlético No campo de defesa Tubarão mais uma vez Olhou na frente O toque no Shailon Já controla A bola que cai lá No Alex Vinícius Passamento Na esquerda Já dominou lá O Alejo Tentativa com Luiz Fernando Corta a defesa E aí se atrapalhou ali O Caio Rangel E o Atlético Ganha o lateral O lateral que favorece A equipe atleticana Já foi lá o Romão Cobrou Atrapalhando O Alex Vinícius Rupert Nickerson Atlético e Goianésia É o que esperar aí Nesse confronto E pode confirmar também O Goianésia Entre os oito O Goianésia mostra Que vai jogar assim Fechadinho Jogando contra-ataque Por uma bola E o Atlético já está Partindo para cima Para começar a definir o jogo É mais ou menos isso aí O que vai acontecer Até o final da partida Daniel Adriano Martins Lançamento E aí o Emiliano Rodrigues Foi para a bola Mas já foi chegando Caindo Sentindo ali O contato Com o jogador do Goianésia Vai lá conferir O Arthur Moraes Olha aí o lance Disputa Mais uma vez para você Bola vai saindo Em linha de fundo Só reposição Com o goleiro Michael Da equipe do Goianésia Manda todo mundo Para o ataque Vai embora Vai Fica aqui não Turma Demorando aí Para a cobrança Do tiro de meta Agora sim Vai para a bola Nesses cinco minutos De primeiro tempo Recupera o Atlético E aí Acionado No ataque Luiz Fernando Dispara pela esquerda Bola correu Mais do que ele É só reposição Para o goleiro Michael Mais uma vez Reposição Para o goleiro Do Goianésia Esse é o Vinícius Da equipe Do Goianésia Destaquei na tela Para você Mais uma vez O Michael Não tem muita pressa Na cobrança Do tiro de meta Não Vai calmo Ali para a cobrança Despachando para o ataque Renzotti Abrega no alto Cabeça corta O Baralhas É o lateral que favorece O Goianésia Pelo lado direito Está lá o Ferrugem Esse é o técnico Luan Carlos O jovem técnico Do Goianésia Bons trabalhos No futebol goiano Luan Carlos Agora sumindo O Goianésia Nesse campeonato Goiano de 2024 Buscando aí Passar a próxima fase Confirmar Classificação A próxima fase Vem Guilherme Romão Na cobrança Buscando o Shailon E aí cai no gramado Fica se sentindo Jogador do Goianésia O Luiz Fernando Chega ali Tenta argumentar Com o árbitro O Arthur Moraes Sinaliza Gesticula Mas está parado lá Falta Que favorece A equipe do Goianésia E aí mais uma vez A disputa Luiz Fernando Com o zagueiro Esse é o Lucas Ali do lado Estava o Vinícius Falta Que favorece A equipe do Goianésia Sete minutos Zero a zero Zero para O Atlético Zero também Para a equipe do Goianésia Está cobrado Vem Gabriel Henrique O Ferrugem Atrás No Lucas Barbosa Michael Goleiro Já trabalha Na perna direita Tentou aqui Para o Sobral Com muita força Ela acaba saindo Pela linha de lateral E lateral Que favorece A equipe do Atlético Hoje a aventura Ali orientando Enquanto isso Vai Trabalhando na defesa A equipe atleticana Lançamento Para o ataque A busca do Alejo Para cima Do Lucas Barbosa Cai no gramado O Arthur Apenas sinaliza Ali Reposição Reposição de bola Para a equipe Do Goianésia Mais uma vez A corrida do Alejo Para cima Do Lucas Barbosa E nada marcou O Arthur da partida O Arthur Moraes Até oito minutos Até o momento Ninguém chegou na meta Nenhum Atlético Conseguiu acertar Alguma bola Na grande área Que seja Nem o Goianésia Por enquanto Jogo bem tranquilo Nesse início Bem tranquilo Daniel Tanto ao Atlético O Goianésia Na verdade O Goianésia Pelo momento Que ele passa Dentro da competição Ele tem uma certa Tranquilidade Até tomar o primeiro gol Se ele tomar o primeiro gol Do Atlético Ele vai ter que acordar Um pouco mais Para o jogo Até porque Você pode ver Que as duas linhas De marcação Da equipe do Goianésia Fica atrás Da linha do meio campo Então o Goianésia Joga todo o seu campo De defesa Esperando a equipe Do Atlético Para buscar um contra-ataque Agora Daniel Pensa que não Mas o calor Que está fazendo O Transioli Faz com que os dois times Não comecem A todo vapor Esse início de jogo Lá contra Tanto o Atlético Quanto a equipe Do Goianésia Segurando a onda Aí né Rui As equipes Ou guardando Para o segundo tempo Vamos gastar tudo Agora não Vai devagar Deixar para o segundo tempo Para a segunda etapa E tem escanteio Para o Atlético Aos nove para dez minutos Dessa primeira etapa Vem o Shailon Pelo lado esquerdo Do campo de ataque Correu para a bola Cobra curto Deixa atrás Vem o Rony Levantamento na grande área Luiz Fernando Está sozinho O corte É só bater para o gol Prensado na hora certa O atacante do Atlético E vem no contra-ataque O Goianésia A busca do Kessley Tentou fazer a virada Na direita Chegou em cima Pressão Acaba caindo lá Com o goleiro Ronaldo Estava lá na frente O Caio Rangel Esperando na direita Quando tentou lançar O Kessley Foi pressionado Melhor para a equipe Do Atlético O goleiro Ronaldo Fez a defesa Tranquilo Sai jogando Olha E de segunda À sexta Às 11 da manhã Sábado Ao meio-dia Tem o Jornal Brasil Central Com a Danusa Azevedo E claro Os principais destaques Do dia As principais informações Você confere sempre No Jornal Brasil Central Tem o Atlético Já domina Baralhas No Luiz Fernando Abriu O Alenro Cruz Na grande área Tenta o levantamento Pega na defesa É escanteio Que favorece a equipe Do Atlético Foi buscando lá O Alejo Sendo acionado Nesse primeiro momento Essas primeiras jogadas Aí Camisa 7 Do Atlético E a torcida Do Dragão Vai se empolgando E a Clara Gaitinha Vai tocando O placar Vai mudando Você confere Na Brasil Central Anápolis Marca com o Fábio 1x0 Para cima da Jataiense No escanteio Vem o Atlético Corta ali o Caio E saindo na boa O Caio Rangel Sofre falta Paralisado Vamos lá Com esse gol do Fábio Aí o Anápolis Vence a Jataiense O Goianese Pode até perder Agora com esse resultado Que se classifica Bom placar Aí para o Goianese Então Vem o Goianese Esse é o Sobral Em cima dele A marcação Recupera o Shailon Vem por cima Ali o Gabriel Henrique A bola cai Com o Adriano Martins Vai começando Lá pela esquerda No Guilherme Romão Toque no Baralhas Tirar na direita Por aqui Quem domina o Adriano Tubarão Atrás O Adriano Vai trocando passes Aí Rupert Nickerson A equipe do Atlético Chegou Aí com o Luiz Fernando Foi prensado Na hora do chute E agora Vai cercando Buscando a grande área Do Goianese O Goianese Está jogando todo Atrás E aí o Luiz Fernando Os principais jogadores Do time do Atlético Pegam na bola Tem dois, três Para marcar O Goianese Está jogando No contra-ataque Fechadinho E vamos por uma bola Mais uma vez O Atlético Na defesa Vem aqui com o Bruno Tubarão Shailon Dois em cima dele Se livra da marcação Na boa Shailon E bota para correr Lá no ataque O Luiz Fernando Matou no peito Sofreu a falta Falta Que favorece A equipe do Atlético Frontal A meta E pintou cartão Para o Ferrugem Camisa número dois Já chama Nadine Falta para cartão Nadine Boa tarde Daniel É a primeira falta Da Goianese Mas foi falta Para cartão amarelo Porque ele impede Ali um ataque promissor O árbitro marcou Corretamente Mostrou o primeiro Cartão amarelo do jogo Com o Ferrugem Toma o primeiro cartão Aí O Goianese Com o Ferrugem Em cima Do Luiz Fernando E está lá Organizando A confusão Ali o Arthur Moraes Colocando a bola No lugar Orientando E o Zotti Que é o capitão Do Goianese Argumenta Argumenta O goleiro Michael Organizando ali A defesa E vem falta aí Vem cobrança de falta aí Contra a sua meta Aos 14 minutos Dessa primeira etapa Zero a zero Você vai conferindo Aqui na tela Da TV Brasil Central O amigo previsto Ligadinho com a gente O André O Marçal Terrinha Tiago Beto Turma boa aí De atleticanos Acompanhando a transmissão Da TBC Torcendo aí Para o Dragão Mais uma vez O goleiro Michel E Chael Vai lá o Alejo Cruz Também o Luiz Fernando E um pouco afastado Bola Pressionado ali Pelo Chael Ganha o lateral O lateral Que favorece a equipe Do Goianese Aos 15 minutos Dessa primeira etapa Olha De segunda a sexta-feira Ao meio-dia Daniel Vamos lá Pedro Diga lá Perdão aí Só para Para passar a informação De que esse Confronto atlético E Goianese Tem a sua história Já no futebol goiano O Atlético foi campeão Goiano 2020 Em janeiro de 2021 Por conta da pandemia Mas foi contra o Goianese Aqui no Ascioli mesmo Empate 1 a 1 E nos pênaltis O Atlético venceu Pelo placar de 5 a 4 Sobre a questão da temperatura A Amanda tem a informação É O Rui comentou Que está muito quente Realmente Agora em Goiânia 31 graus Sensação térmica Aqui no Ascioli 34 graus É Muito calor Quente Aí no Antônio Ascioli Até pelas imagens A gente confere que O calor não está Brincando não Domínio do Atlético Campo de defesa Alix Vinícius No Adriano Martins Aqui na direita Deixou com o Tubarão Mais uma vez No Alix Vinícius Passamento na esquerda Vem Luiz Fernando Abrindo na borra Para o Alejo Cruz Vai experimentar cruzar Não Entregou no Romão Levantamento No segundo pau Tubarão Subiu de cabeça Trave Tira a defesa O perigo não passa Guilherme Romão Domina Abriu no Luiz Fernando Tentativa Vira uma confusão Danada Vem baralha Shailon E aí o Zotti Chega para afastar Aqui pela esquerda Vem dominar O Kesley No meio de três Fica difícil Melhor para o Rony Recupera para o Atlético Abre no Tubarão Sai na direita Para o Shailon Emiliano Persiste o Dragão Pelo lado direito Bruno Tubarão Em profundidade Agora no Baralhas Vem rasteira Corta a defesa do Goianésia Chegou e chegou bem aí A equipe do Atlético Rui Está chegando aos poucos Tentando acertar no travessão Chegou Daniel E como subiu O Tubarão Nem sabia que ele tinha Essa especialidade Nessa bola aérea Subiu muito bem Cabeçou Essa bola Para tentar fazer o gol Só que ela Explodiu no travessão Daniel Em relação mais uma vez Sobre o calor Tanto isso Tanto que é notório Você vê que o Atlético Chegou a primeira vez Em triangulação pelos lados Imprimindo um pouco mais De força E mais forte O ritmo Agora Com 17, 18 minutos Do primeiro tempo E essa conversa Ela vem lá de dentro Do vestiário Jogadores Falam com o treinador Então vamos correr errado Vamos cortar os espaços Perdeu a bola Vamos agrupar Então isso aí faz parte Também da linguagem Do cotidiano Das equipes Então você pode ver Tanto o Atlético Quanto a equipe do Guarnesa Ainda se espera um pouco mais Para tentar imprimir Um ritmo mais forte É o jogo parado Para o atendimento O jogador Ficou sentindo E aí vai lá o Arthur Moraes Dando bola ao chão A equipe do Atlético A partida recomeça Os 18 para 19 minutos Vem levantamento Na grande área Já domina ali o Emiliano Dois em cima dele Tenta o toque no Romão Recupera o Ferrugem Colocando para o escanteio Escanteio que favorece A equipe do Atlético Detalhe ali o Alejo Posicionando na grande área Aí a torcida do Dragão Essa torcida que fica aí Atrás do gol Do goleiro Michael Da equipe do Goianésia Vai lá o Alejo Na cobrança Levantamento na grande área Vem no segundo pau De cabeça Adriano No travessão Mais uma vez Sobrou a batida Corta o Ferrugem Mais uma vez O Tubarão Com oportunidade de marcar Na sobra ele bateu Mas bateu para o chão Lá deu aquele Pingou ali E acabou Subindo Jogadores ficaram sentindo Mais uma vez o lance Olha aí Sobe o Adriano Acerta o travessão O Tubarão Chuta ela para o chão E o Ferrugem De cabeça Coloca mais uma vez Para escanteio Mais uma boa chegada Rupert Nickerson Do Dragão Está chegando bem Está chegando aos poucos O time do Atlético E uma grande oportunidade Do Tubarão O time do Goianésia Está tão fechadinho Que o jogador Teve tempo de Tirar a bola Reperar a bola Para o Goianésia E ali sentindo o Adriano Martins Pelo lado do Atlético E parece O Caio Rangel Pelo lado Da equipe do Goianésia Está lá recebendo O atendimento O choque dos jogadores No alto E aí no banco de reservas O Luan Carlos Orientando ali já Vamos lá Aquele primeiro lance Subida do Tubarão Lá em cima Na trave Já é segunda Do Atlético Essa foi a primeira Mais uma vez O lance para você Levantamento do Romão E o Tubarão Acertando A furquilha Ali do Michael Duas bolas Já no travessão Por parte da equipe Do Atlético Está martelando O Dragão Aí já recuperado O Adriano Martins Também um jogador Do Goianésia Vem bola para a grande área Mais uma vez Alerro Cruz 21 minutos Levantamento Lá no meio De cabeça O Alex Vinícius Coloca para o alto Só reposição de bola Olha de segunda a sexta Ao meio dia Tem TBC debate Com o Rafael Vasconcelos Você é claro Acompanha aí Sempre Debate sobre Os principais assuntos Do dia Da semana Tuas visões Para você acompanhar Uma visão de cada lado Para você acompanhar E claro Eu também estou lá Eu também estou lá com você O jogo para a direita Eu também estou lá com você martelando, martelando, vai sair o gol do Atlético logo, logo já domina na defesa Alex Vinícius até o Guilherme Romão Rony sentiu o perigo começou novamente Adriano Martins colocou pra correr lá na frente Emiliano, vem a recuperação do Goianésia sobra Conzotti cortou ali o Baralhas mas ainda fica com o Goianésia na recuperação chega o Tubarão já dominou, na perna direita de lado, no Alejo Shailon, abriu lá na esquerda bela visão de jogo, Guilherme Romão tenta o levantamento, corta o Ferrugem é lateral que favorece o Atlético e aí, a gaitinha da Brasil Central tocou, o placar mudou você confere aí porque o Goiás abre o marcador com o Paulo Baia pra cima do Goiatuba 1 a 0 Paulo Baia marcando mais um mais um pra conta dele e aqui o Atlético vem brigar na grande área Emiliano tenta o chute prensado mas a galera reclamou ali que a bola teria pegado na mão do Emiliano fora a jogada falta de ataque diga aí, Alain o Goiás vai assumindo a liderança do Campeonato Goiano com 27 pontos deixando o Vila com 26 e o Paulo Baia marca o seu oitavo gol ele que é o atireiro isolado do Campeonato Goiano 2024 me lembro bem quando o Baia chegou pro Goiás só tinha feito um gol na Ponte Preta na Série B muito se questionou será que vai dar certo? não é isso o Rupert Nickerson agora tá aí o Baia oito gols já já deu né Daniel tá fazendo gol aí tá gostando de fazer gols e é o que a torcida do Goiás tá esperando dele aí a torcida canta Atlético Atlético vem o Alex Vinícius tempo tranquilo ali na defesa trabalhando com o Adriano Martins o domínio de bola vai buscando aí a melhor saída Daniel diga lá Pedro Henrique Rabelo o Atlético também tem uma história como essa do do Baia né quando o Emiliano foi contratado era 40 jogos e 2 gols os números não eram positivos não mas agora 2 jogos e 3 gols olha o Goianete muito bem tá aí lembrando bem o Pedro Henrique Rabelo número de gols sempre é muito questionado na contratação do principalmente dos atacantes né espera quando o atacante venha com uma boa contagem quem sabe a boa contagem é no time que ele tá chegando né Rui é e o centroavante Daniel posso falar isso até com propriedade porque eu joguei por 24 anos nessa posição ele é muito cobrado então até falei com o Rupi agora o Paulo Baia chegou não chegou muito bem já começou a ser questionado e começou a fazer gols e o centroavante quanto mais gol faz mais confiança ele pega e o Goiás no caso com o Paulo Baia tem um time que a bola chega e aí no Atlético também o próprio Emiliano com o time um pouco mais leve agora o Atlético tá um pouquinho mais retrancado vamos dizer assim dessa forma não joga tão aberto assim se a bola chegar com mais facilidade pro Emiliano com certeza é um jogador que já demonstrou que tem capacidade pra fazer os gols isso aí vem o Atlético troca de passes esse é o Guilherme Romão tenta fazer o giro ali pra cima do Caio volta lá no Alex Vinícius colocou pra correr o Alejo carrega a bola Alejo Cruz deixou passar o Luiz Fernando Emiliano na meia lua em cima dele sobrou no Tubarão vai bater pro gol pega o Michel foi lá como um gato o goleiro do Goianésia colocando pra linha de fundo é escanteio mais um escanteio pro Atlético mais uma boa chegada e mais uma vez o Tubarão tá tendo oportunidade aí o Bruno Tubarão olha aí o domínio do Emiliano a zaga cortou e o Tubarão batendo de perna esquerda foi na bola o Michel e é escanteio aí pra Cobrançoe o Alejo levantamento corta a defesa do Goianésia a sobra é com o Rony deixa no Shailon vem levantamento pra grande área lá no meio do pagode tira a defesa sobra no Tubarão mais uma vez atento o levantamento corta a defesa sobra ali com o Gabriel Henrique colocou pro ataque não tinha ninguém e o Shailon se esforçou aí e recuperou não deixou a bola sair não carrega ali o Shailon você é claro no Youtube da TV Brasil Central conferindo essa partida pode concorrer aí a camisa do Dragão a camisa do Azulão se inscreva no Youtube no canal da Brasil Central e claro sobe a hashtag lá eu quero a camisa do Dragão hashtag eu quero a camisa do Azulão no pós-jogo tem sorteio pra você ali o lateral marcado a favor da equipe do Atlético e para o Artro pra tomar aquela aguinha é isso na hora da turma parar os 30 minutos calor tá intenso a gaitinha tocou e claro você confere que o placar mudou a gaita da Brasil Central o Anápolis faz o segundo Iago pra cima da jataiense primeiro gol foi marcado pelo Fábio lateral e agora o Iago meia do Anápolis marca o segundo no estádio Jonas Duarte pra cima da jataiense exato Daniel vai resultado bom pro Goianese a jataiense vai ficando fora dos oito primeiros colocados não participa das quartas de final e o Anápolis vai conquistando a quarta posição vai passando o Goiatuba subindo pra 17 pontos deixando o Goiatuba com 16 pontos Daniel diga lá Rupert Nickerson esse resultado é bom até pro Goiânia que do jeito que tá aí o Goiânia oitavo e permanece em oitavo classificado a próxima fase quem tá assistindo o jogo pelo Youtube é o Carlos Carral com a escolinha de futebol do Atlético lá no Mato Grosso também o Davi Menezes é isso aí o Davi que tá no Parque do Cisnes ligadinho com a gente olha aí a turma do Goiânia tomando água e ouvindo aquela instrução do Luan ele tá lá com a pranchetinha lembra da pranchetinha do Papai Joel o Luan tá lá vamos ouvir quem gostava muito de usar a prancheta era o professor Paulo Gonçalves é isso aí o Pedro Henrique Rabelo traz a informação diga Pedro aproveitar essa paralisação aqui pra gente atualizar a tabela de classificação porque com essa vitória do Goiás aí mesmo se o Atlético vencer o jogo ele vai continuar na terceira posição o Atlético então nesse momento ele tá enfrentando o sexto colocado que é a Aparecidense até nesse momento pode mudar a situação aqui da Aparecidense e a equipe do Goianese Amanda? o Goianese desculpa permanece em sétimo lugar nesse momento e enfrenta o Vila Nova na próxima fase se passar Daniel valeu Amanda valeu Pedro olha lá Shailon pra cobrança da falta pra colocar na grande área o camisa 10 do Atlético só um homem na barreira ali só o Kessley todo mundo na risca da grande área aos 32 minutos zero Atlético zero também pro Goianésia tá lá o Michel preparado colocou no segundo pau corta a defesa parcialmente vai lá o Gabriel na briga a bola vai saindo pela linha de fundo só a reposição de bola pro goleiro Michel da equipe do Goianésia vou sentindo aí o Vinícius aos 33 minutos desse primeiro tempo zero a zero abraçando meu amigo Sérgio de Souza e toda a galera do Esquina 62 Esquina 62 sempre ligado lá todo mundo acompanhando a transmissão aqui da TBC da TV Brasil Central o Sérgio como um bom atleticano também tá torcendo pelo seu dragão bola pro ataque no alto vai tentando o Goianésia corta ali o Alex Vinícius completa o Alejo Luiz Fernando dá o toque e abre aqui na direita vem pro Shailon já dominou bota pra correr o Emiliano em cima dele a marcação ali do Hailon cedendo o escanteio diga Rui assim o Goianésia tem que entender também que ele precisa acordar pro jogo ser um time mais ativo tá muito 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 esperando muito o Atlético marca demais a marcação obviamente que ela é importante para a equipe do Goianésia mas ele tem que entender que na próxima fase se ele entrar do jeito que ele tá jogando dessa forma ele não vai conseguir a classificação né pra semifinal do campeonato do Goianésia então precisa ser um pouco mais ativo a equipe do Goianésia se ele pensa em vencer essa partida com o Atlético deixa eu abraçar a audiência aqui o José Newton né o senhor Inácio vulgure tá aí na audiência da TBC olha o levantamento atestado direto pra fora subiu lá o Alix Vinícius bola levantada na grande área ele foi mais alto acaba saindo olha lá o Alix mas que susto levou o goleiro o Michael do Goianésia pela chegada do Dragão aí mais uma vez tentando o Atlético martelando Daniel só pra finalizar aqui a audiência o Fabrício também tá na audiência da TVC o Marcelo o Thiago da Bom Frigo abraço a eles e o senhor Juarez e o senhor N da papelaria tributária também aqui na audiência da TV Brasil Central vai lá a cobrança o tiro de meta cai com o Vinícius na direita botou no Caio volta no Vinícius aí recupera o presentão pro Atlético coloca no Alejo cruza ali na frente Luiz Fernando Caio no gramado tá marcado a falta o pênalti ele marcou dentro ou fora da área deu cartão lá pro Zotti quarto da partida e pelo que me parece fora da área a gente confere no detalhe aí mais uma vez e aí na meia lua fora da área isso Nadine cartão amarelo aí pro Zotti camisa número 10 pro reclamação ele não tava no lance o lance foi com o zagueiro isso mesmo Daniel a falta foi cometida fora da área mas era uma falta pra cartão amarelo para o jogador que cometeu a falta acho que o Zotti recebeu com reclamação mas quem fez a falta deveria ter recebido o cartão amarelo consegui ver ali o número mas uma falta perigosa na frente da grande área mas na imagem ficou bem claro que foi fora da área esse é o segundo cartão da partida o primeiro foi pro Ferrugem dois cartões aí pra equipe do Goianésia Ferrugem lateral esse o Zotti camisa 10 da equipe do Goianésia ali começa uma confraria ali entre o Baralhas Luiz Fernando Alejo e também o Shailon pintaram uma jogada ensaiada aos 36 minutos Ferrugem chegando lá perto pra escutar o Baralhas pediu licença ali de uma maneira não muito cortês pra que o Ferrugem vá lá pra barreira vá pra marcação e aí cinco jogadores na barreira um deitado lá pra não correr o resto daquela bola rasteira o Luiz Fernando e também o Shailon pra cobrança 37 minutos chega o Atlético lá vem o Shailon tocou de lado o Luiz Fernando bateu rasteira pega na barreira sobrou no Alejo toque pro meio gol 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 é do Atlético o Rony camisa número cinco ele vai pra rede ele comemora ele faz festa cobrança de falta aos 37 pega na barreira na sobra o Tubarão deixa pro Rony só colocando na rede com a perna esquerda olha lá mais uma vez pra você por outro ângulo Asterio Rony tá de bandeja pro gol abrindo o marcador no Antônio Ascioli no placar agora sim o Atlético na frente o Rony marcando Atlético um Goianésia zero fazendo festa aí foi abraçar o banco professor Jair Ventura ganhou aquele abraço comemoração do Rony saindo pra galera e claro comemorando o seu gol primeiro dele com a cabeça do Atlético tá na frente o dragão Rupert Nickerson a jogada bem trabalhada na cobrança da falta e o time do Atlético até nesse quesito aí ele tá sabendo chegar ao gol um gol muito importante porque agora o Goianésia vai sair pro jogo e vai abrir espaço para o Atlético marcar mais gols e aí a gente confere a saída de bola e o lance do Guilherme Romão com o Caio Caio Rangel tô sentindo lá a torcida do Atlético no detalhe pra você comemorando comemorando festejando Rony aos 37 e o torcedor acompanhando também pelo celular não só no estádio acompanhando também pelo celular pra ver o replay do gol pra acompanhar a transmissão da TBC valeu e tá lá através do YouTube também participando com o hashtag eu quero a camisa do dragão hashtag eu quero a camisa do azulão vai concorrer com a camisa do Atlético com a camisa do Goianésia no pós-jogo abre o marcador o Atlético sai na frente com o Rony o Goianésia corre atrás recupera ali o Baralhas a Laíra de Paula o Atlético antes a gente confere aqui porque chega o Luiz Fernando vem por baixo o Zotti parando a jogar e vai ser expulso toma o segundo amarelo aí o Zotti e vem o vermelho pra ele confirmando aí o Arthur Moraes colocando o Zotti pro chuveiro nessa falta em cima do Luiz Fernando eu vou com a Nadine Bastos olha lá analisa o lance aí a chegada do Zotti e a expulsão do camisa 10 do capitão nenhuma dúvida na marcação da falta e como era impedir um ataque promissor o cartão amarelo foi bem aplicado o Zotti que há poucos minutos atrás tinha recebido o cartão amarelo acho que por reclamação acabou recebendo o segundo e foi expulso mas a falta foi bem marcada e o cartão bem aplicado muito bem a Laíra tá aí o Atlético abre o marcador com o Rony e ainda o Zotti acaba sendo expulso o Atlético um homem a mais agora prejudicando do time do Goianésia inclusive com essa derrota o Goianésia vai perdendo até a posição para o Goiânio o Goiânio vai subindo para a sétima colocação agora e as coisas vão se complicar para o lado do Goianésia agora falta aí para o Atlético vamos lá Alejo Cruz e também o Shailon na bola cinco jogadores na barreira apito o Atro vai Alejo pegou na barreira sobrou no Emiliano ele tenta a batida aí atrapalhado ali pelo zagueiro colocou para o alto quase quase olha de segunda a sexta-feira sete e meia da noite você sempre confere uma boa entrevista com muita informação no Boa Noite Goiás e o comando dele Paulo Beres o sagrado jornalista referência no jornalismo goiano e brasileiro Paulo Beres comandando Boa Noite Goiás sempre aqui na tela da TV Brasil Central a sete e meia 41 minutos aí a torcida do Atlético fazendo festa à frente no placar e à frente também um homem a mais na contagem aí de jogadores Rui Atlético o Goianesa acaba tendo o jogador exposto o Zotti dois cartões amarelos um atrás do outro Daniel aí complicou muito para a equipe do Goianesa realmente vai sair prejudicada o jogador a menos perdendo o jogo já de 1x0 com certeza vai abrir mais espaço para Luiz Fernando que é um bom jogador que movimenta muito agora para mim até o momento o jogador decisivo do Atlético Bruno Tubarão duas bolas na trave teve uma bola na trave teve a chance de abrir o placar para a equipe do Atlético no lance do gol poderia ter finalizado para o gol mas foi muito esperto e inteligente e dar o passo para o Rony abrir o placar e fazer 1x0 para a equipe do Atlético parada jogada ali falta em cima do Flávio Torres o atacante do Goianesa e aí ele já levanta conversando muito ali com o Arthur Moraes diga lá aí Daniel bons resultados até agora os confrontos Goiás e Goianesa Vila Nova e Goiânia Atlético é para o Atlético Paracidense Anápolis e Goiatuba vamos lá Pedro Henrique Abelo no gramado da informação é vai nessa falta aí do Goianesa e depois eu eu trago Daniel muito bem está lá o Caio Rangel para a cobrança só ele só um jogador também na barreira só o Alejo levantamento lá no segundo pau dentro da cabeçada ficou pedindo ali o Romão uma falta no alto uma falta no lance a jogada segue recupera aí o Goianesa vem para o Caio novamente ele pela esquerda e é saindo da jogada em cima do Alejo e sofre a falta diga Pedro só um momento situação de momento todo mundo do Goianesa pedindo pênalti eu aqui na lateral muito longe também tive a impressão que a bola pegou no braço do jogador do Atlético o árbitro vai revisar essa situação pode ser pênalti para a equipe do Goianesa viu o Daniel vamos lá aqui nesse momento no VAR vai conferir lá o Arthur Moraes no lance levantou a mão lá o Romão e depois o Romão mesmo ficou discutindo pensei que o Romão teria sido empurrado enfim enquanto vai conferindo lá a gente vai com a Nadine Basque conferiu no detalhe Nadine pegou mesmo na mão vamos conferir no VAR também são imagens a gente também vai pegar imagens do VAR diga lá Nadine é o Romão ele sobe com o braço levantado acima da linha do ombro a gente tem que saber se por esse ângulo de fato a bola pega mas para o árbitro de vídeo ter chamado é que realmente pega no braço dele e como o braço está muito levantado isso é considerado um movimento antinatural o pênalti tem que ser marcado aí analisando o Arthur Moraes a Nadine também conferindo aí com as imagens a gente tem as imagens aí da tela do Arthur olha aí os lances para o Arthur Moraes ele conversa ali com o sistema de comunicação com o Leone Carvalho que comanda o VAR nesta tarde e pelo jeito vai marcar o pênalti sim a Pituatri pênalti para o Goianésia aos 45 minutos e vai mostrar cartão amarelo para o Guilherme Romão que está na bronca se marcou o pênalti tem que mostrar o cartão também não é isso Nadine? não na verdade o cartão amarelo foi por reclamação nem toda mão é lance para cartão amarelo a não ser que ele impeça que a bola ia em direção ao gol que não era o caso a bola estava saindo da grande área mas foi pela reclamação ele foi de forma assintosa ali reclamar com o A mas o pênalti foi bem marcado aí mais uma vez o detalhe do pênalti Guilherme Romão toma o cartão amarelo como explicou a Nadine por reclamação está lá o Alex Vinicius o Adriano Matiz também o Luiz Fernando cercando ali o árbitro da partida e pede para a galera dar licença Daniel vamos lá Amanda nesse momento sobe a placa de acréscimo cinco minutos aqui na Senhora vamos lá mais cinco minutos até os cinquenta nesse primeiro tempo o Alex vai afastando o Romão ali que está inconformado chateado com a marcação do pênalti pegou a bola para a cobrança o Kessley está lá também o Flávio e ainda o Caio esse é o goleiro Ronaldo vai ali concentrando observando todo o movimento recebe a força do Adriano Martins goleirão da equipe do Atlético Grandalhão e vai ficar para o Caio mesmo Caio Rangel para a cobrança do pênalti os quarenta e seis minutos desse primeiro tempo um a zero para o Atlético e tem a chance do empate agora a equipe do Goianésia o árbitro colocando todo mundo ali na risca da grande área todo mundo fica tranquilo ali não ultrapasse a risca orienta lá o Arthur Moraes sinalizando também com o assistente número dois autoriza o árbitro todo mundo com Caio Rangel aí para a cobrança correu na perna direita é do Goianésia gol do azulão Caio Rangel colocando na rede cobrando com a perna direita no cantinho o Ronaldo caiu para a direita ele mandou na esquerda e aí a rede balança o Goianésia empata tudo igual o Antônio Ascioli está com um a menos mas está empatado no placar um para o Atlético gol marcado pelo Rony um também para a equipe do Goianésia Caio Rangel cobrando o pênalti aos quarenta e sete já desse segundo tempo chega ao empate a equipe do Goianésia Rupert Nickerson bateu bem o Caio Rangel e o goleiro do time do Atlético não teve nem como sair na bola esse empate aí pode dar uma nova estrutura para o técnico do Goianésia e voltar a fazer aquele sistema bem fechadinho para evitar uma goleada do Atlético aos quarenta e oito minutos nesse primeiro tempo Goianésia conquista o empate vem para cima já cortou ali o Alex Vinícius e o Romão despacha para o ataque tentou recuperar lá o Baralhas Alejo Baralhas novamente está pedindo no meio o Shailon já recebeu toque de lado com o Rony e aí o Gabriel retoma manda para o ataque para ninguém Rui está aí o empate do Goianésia de pênalti ficou na reclamação o Romão pênalti foi confirmado e o Caio não perdeu não é e o pênalti foi legítimo Daniel a bola bateu mesmo na mão do Zagre do Atlético e o Caio Rangel bateu muito bem muita tranquilidade conseguiu colocar essa bola do fundo da rede do Ronaldo empatando a partida é muito complicado a situação do Goianésia no momento do jogo porque com jogador a menos não é fácil e o Atlético com certeza no segundo tempo vai vir com tudo para tentar fazer o segundo gol e sair com a vitória aí lateral para o Atlético já cobrou lá o Tubarão no Shailon pega novamente ali o lateral da equipe do Goianésia novo lateral já cobrado pelo Tubarão Adriano Martins Rony Rony abre na esquerda com o Alex Vinícius mas indo em profundidade no Alejo Cruz toca atrás no Guilherme Romão Rony vai de pé em pé o Atlético vai chegando Adriano Martins coloca aqui na direita vem no Bruno Tubarão levantamento para fechar lá na grande área corta o Ferrugem vem o Sobral de cabeça completando tem um passe aí para o Rony aqui acha o Shailon carrega o Shailon chega ali de fundo levantamento sai o Michael fica com ela Daniel não dá rebote diga aí com os resultados de momentos próximos Goiás e Goiânia Vila e Goianésia Atlético e Aparecidência Anápolis e Goiatuba muito bem cobra o Michel para o ataque mais três Daniel e aí mais três minutos vamos até o 53 já corre na frente aí o Kessley faz o domínio toque atrás esse é o Gabriel Henrique no Kessley caiu no gramado recupera ali o Atlético sai jogando com o Rony bota para correr esse é o Alejo Cruz imprimindo velocidade na perna esquerda abriu no Emiliano deu aquela passada e o toque de lado Romão na ponta da grande área vai bater daí bateu prensado continua a pressão do Atlético Rony recupera mais o passe sai com muita força vai saindo em linha de fundo no total aí de oito minutos de acréscimo até o 53 nesse primeiro tempo ficou sentindo lá no ataque o Kessley aí no detalhe para você na cante do Goianésia acertou ali no tornozelo e aí aquele murro ali não sei se ele via dar um murro na grama não mas né Rupert Niggerson porque a dor pelo jeito ali não está pouca não está sentindo a dor dá um murro para poder aliviar está aí o Luan Carlos técnico do Goianésia conferindo lá também o seu cronômetro seu Arturo Moraes o quarto da partida tem tiro de meta a cobrar aí a equipe do Goianésia 52 minutos primeiro tempo 1 a 1 gols marcados pelo Rony aos 37 a favor da equipe do Atlético e aos 47 o Caio Rangel cobrou o pênalti empatou a partida para a equipe do Goianésia Alex Vinícius está de frente com ele ali o Baralhas já recebeu e abriu lá na esquerda com o Romão o domínio para o Alejo tentou acionar o Emiliano corte na defesa do Goianésia lateral já cobrou o Guilherme Romão Gabriel Baralhas esse é o Bruno Tubarão até o Shailon aqui na direita traz para o meio vem na perna esquerda de lado com o Baralhas já dominou e abriu na esquerda lá o Guilherme Romão parou pisou tocou no Alejo cruz até a linha de fundo dentro do cruzamento pegou lá no Ferrugem e termina o primeiro tempo a pita aí o senhor Arthur Moraes um para o Atlético um também para a equipe do Goianésia Rony marcando para o Atlético e o Caio Rangel cobrando o pênalti empatando o jogo para a equipe do Goianésia ali os jogadores do Goianésia se reunindo na meia lua aquela palestra antes de descer para o vestiário e o Luiz Fernando trocando uma ideia aí com o Arthur Moraes olha lá a equipe do Goianésia conversando ali antes da saída desse primeiro tempo no gramado Pedro Henrique Rabelo e Amanda Fidal com as entrevistas isso aí obrigado o autor do gol da equipe do Atlético a leitura que você faz desse primeiro tempo especial seu primeiro gol também com a camisa do Atlético e na reta final tumultuou tudo e o Goianésia conseguiu o empate Rony, parabéns pelo gol obrigado boa tarde a todos é um jogo que o time vem bem fechadinho né agora eles ficaram 4-1 4-1 agora no finalzinho depois com um a menos é difícil entrar tem que saber aproveitar as oportunidades e tá ganhando né a gente tá ganhando com um jogador a mais não pode a gente sabe que a bola parada é a arma dos caras com um jogador a menos e tomar um gol uma falta foi o juiz acabou dando pênalti eu não vi direito o lance não posso falar mas era essa arma dos caras a gente tomou o gol agora não tem que remoer agora tem que concentrar ver o que o professor vai pedir entrar bem no segundo tempo pra conseguir o gol da vitória e sair vitorioso obrigado o turno do gol do Atlético o volante Rony camisa número 5 Amanda quem tá com você aqui com Caio Rangel atacante do time do Goianésia Caio autor do gol converteu o pênalti pra vocês queria que você falasse desse primeiro tempo praticamente defesa contra ataque vocês sabiam do poder ofensivo do Atlético da qualidade do time e agora como enfrentar o segundo tempo encarar o segundo tempo com um jogador a menos o Zotti agora expulso então um jogo muito difícil mas a gente veio aqui com a proposta de saber sofrer a gente tá sabendo sofrer mas também buscando o gol entendeu e vamos agora pro segundo tempo vamos pro vestiário ver o que o Luan vai falar e manter o mesmo ritmo ou mais o momento tão classificado sim é isso Daniel só pra completar Daniel uma questão aqui na hora do pênalti a Nadine já disse que foi pênalti a reclamação do banco de reservas do Atlético foi em relação ao fato do Romão ter sido empurrado e aí como ele tava no alto ali disputando a bola desequilibrado ele acabou colocando o braço na bola a bola pegou no braço mas a reclamação do Atlético foi de uma possível falta antes da bola pegar no braço dele Daniel tá certo Pedro inclusive no lance eu citei esse detalhe que o Romão ficou chateado ali logo após o lance antes mesmo da marcação do pênalti né vamos lá a gente faz uma rápida parada um rápido intervalo daqui a pouco o show do Goianão continua trazendo os melhores momentos os melhores comentários tudo isso pra você aqui na TV Brasil Central nesse primeiro tempo de um para o Atlético gol do Rony um para o Goianésia gol do Caio Rangel Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca Bom Frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros à frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país no estado que dá certo a educação está no topo do ensino no país são mais de mil escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e chromebook os Cotex escola do futuro e bolsa estudo garantem qualificação e oportunidade aos goianos mais escolas de tempo integral e escolas padrão século 21 com queda recorde na evasão escolar Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar avançando governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros a frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país de volta ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central com o show do Goianão 2024 e agora a gente vai o estádio Antônio Ascioli porque agora eu vou acionar o repórter da galera Alexandre Garcia como é que está a movimentação aí pelo Ascioli Alexandre boa tarde Beatriz boa tarde a você de casa a movimentação é boa a torcida compareceu o estádio não está lotado como vem sendo sempre está acontecendo aqui a torcida do Atlético lotando mas está cheio uma característica do estádio Antônio Ascioli que nós já trouxemos aqui é a limpeza é a organização e outra característica bacana é a quantidade de crianças o Cleomar vai mostrar para vocês a quantidade de crianças que tem aqui no estádio Antônio Ascioli então a gente deu uma volta pela arquibancada e toda a arquibancada e toda a arquibancada com bastante crianças muito legal famílias inteiras aqui acompanhando e olha só quem que eu encontrei aqui nosso colega de trabalho a equipe toda lá Chico e aqui eu vou falar viu sabe de futebol entende de futebol Chico Atlético Goianiense empatando com um jogo a mais eu vi você reclamando agora mesmo o que você está achando aí do jogo olha o jogo o Atlético precisa jogar melhor que eu acho que eles estão meio desconcentrados e ultimamente o Atlético não aproveita um jogador a mais e eu estou com medo desse jogo que é empate viu é seu filho como é que é seu nome Leonardo está gostando do jogo Leonardo o Atlético está mandando no jogo foram 40 minutos só de um time jogando mas infelizmente com os jogadores expulsos do Goianese o Atlético deu uma bobeira ali num lance dentro da área uma infelicidade um pênalti que aparentemente foi pênalti mesmo mas eu acho que o Atlético tem que ser mais incisivo tem que definir esse jogo logo perdeu muita oportunidade um jogo que podia estar 3, 4 e o Atlético fez só um jogo eu acho que o Jair vai consertar isso aí eu acho que o Atlético vai jogar melhor no segundo tempo maravilha obrigado é o tio e o sobrinho que entende muito Cleomar filma esses dois garotinhos aqui Beatriz eu vou deixar aí pra vocês a imagem olha os olhos desses meninos que coisa mais linda é contigo Beatriz obrigada Alexandre olhos muito bonitos mesmo a gente fica aqui só na vontade de ter esses olhos lindos verdes aí e o Chico que faz parte do nosso dia a dia na TV Brasil Central lá da Cioli acompanhando o dragão dele tá na bronca com o Atlético Alain mas ele tem razão esse jogo o Atlético tinha que ter aproveitado a oportunidade de ter um jogador a menos aí sim agora sim o Atlético tinha que ter aproveitado essa oportunidade de jogar com o Goianésia com um jogo a menos o Atlético vacilou mas o Atlético comandou nesse primeiro tempo o jogo só deu o Atlético no primeiro tempo o Goianésia só marcou o gol porque foi de pênalti mas não teve o Goianésia não deu nenhum chute nenhuma oportunidade a não ser essa cobrada de pênalti agora a gente confere os melhores momentos do primeiro tempo entre Atlético Goianiense e Goianésia com a narração do Daniel de Paula é isso aí o Atlético chega primeiro desde o início da partida jogada pela esquerda Alenro Cruz até Guilherme Romão o levantamento e o Bruno Tubarão sobe mais alto acerta o travessão do goleiro Michael olha aí a subida do Tubarão no terceiro andar quase quase cobrança de escanteio Adriano Martins acerta o travessão mais uma vez e o Tubarão chuta pra baixo o zagueiro do Goianésia afasta o perigo lá dentro da grande área o Ferrugem o lateral colocando pra linha de fundo mais uma vez o lance aí do Adriano Martins subindo mais alto bola no travessão e aí o Tubarão perdendo mais uma chegada do Atlético Emiliano Rodrigues domina sobra com o Tubarão que bate de fora da área cai lá o Michael para fazer a defesa para fazer a defesa atento goleirão do Goianésia mais uma vez a jogada para você se esticou todo aí o Michael na batida do Tubarão de perna esquerda Shailon levanta na grande área Alix Alix dá o toque de cabeça no alto acaba saindo pela linha de fundo cobrança de falta bola pega na barreira na sobra Tubarão acha Rony no meio do caminho que manda para a rede abrindo o marcador do Antônio Accioli Rony camisa número 5 mais uma vez para você olha aí Tubarão toque para o Rony esperto o Tubarão e o Rony aproveitando a oportunidade fazendo 1 a 0 para o Atlético aos 37 do primeiro tempo aquele abraço aí no professor Jair Ventura o Goianesa vem para cima levantamento na grande área Guilherme Romão sobe e aí acaba colocando a mão na bola é pênalti Caio Rangel cobre coloca na rede aos 47 vem o empate do Goianesa Caio Rangel pênalti bem cobrado pelo Caio e o jogo empatado nesse primeiro tempo Beatriz muito obrigada Daniel de Paula agora eu quero lembrar você que está assistindo a gente ao vivo seja pela TV Brasil Central pela TV Assembleia Legislativa de Goiás e também através do canal oficial da TBC no Youtube que nós estamos fazendo sorteio exclusivo de camisas oficiais dos times para quem acompanha a transmissão pelo Youtube da TV Brasil Central e para concorrer é muito fácil basta subir a hashtag eu quero a camisa do dragão no chat do Youtube da TV Brasil Central e você torcedor rubro negro estará concorrendo a camisa do Atlético Goianiense e para você torcedor do azulão do vale basta subir a hashtag eu quero a camisa do azulão no chat e estará concorrendo a camisa do Goianese ao final da nossa transmissão nós faremos o sorteio eletrônico bom agora eu pergunto para você Rupert Nickerson avaliação desse primeiro tempo entre Atlético Goianiense e Goianese o Goianese se classificando com um empate o time do Atlético foi melhor mostrou qualidades teve duas bolas na trave teve oportunidade de ampliar o marcador o Goianese jogou muito atrás muito recuado jogando por uma bola só então o Atlético tirou proveito até onde deu na hora do pênalti aí a coisa ficou complicada para o time do Atlético o pênalti aconteceu existiu foi bem marcado agora o time do Goianese a tendência é que se feche mais para segurar o placar bom as equipes já estão retornando para o gramado eu passo a bola para o nosso narrador da partida de hoje Daniel de Paula é com você muito bem e tem alteração no Atlético Pedro Henrique Rabelo já chega também para informar nessa volta do intervalo mexe o dragão Pedro saiu o autor do gol do Atlético o Rony com a camisa número 5 ele é volante entra o camisa número 17 Danielzinho com a 17 o Danielzinho ele é meia aí eu perguntei aqui para o pessoal do Atlético se o Rony tinha sentido alguma coisa não a estratégia é o fato de com um homem a mais o Jair optou por tirar um volante não vê tanta necessidade o Goianese se espelhando nas jogadas de bola parada então tira um volante e coloca um meio campista e o Goianese Amanda o time do Goianese vem com o mesmo time com os mesmos jogadores da primeira etapa Daniel valeu Amanda valeu Pedro Henrique Rabelo está aí mesma formação do Goianese o Atlético com uma alteração em relação ao primeiro tempo nesse começo de partida um a um placar do primeiro tempo um para o Atlético um também para o Goianese diga aí Alain com os resultados de momento Anápolis 2 Jataiense 0 Atlético 1 Goianese 1 Goiânia 0 Aparecidência 0 e o Goiás vencendo o Goiatuba por 1 a 0 a próxima fase a quarta de final os confrontos Goiás pegando o Goiânia Vila Nova enfrentando Goianésia o Atlético jogando com a Aparecidência e o Anápolis enfrentando o Goiatuba Goiás Vila Atlético Anápolis fazem o segundo jogo em casa muito bem um abraço ao Carlos César meu amigo Carlos César em Trindade os irmãos gordinhos ele abraçando a Emily e a Natália as meninas do caldo e aí vai dar saída de bola no segundo tempo o Atlético está lá na bola o Emiliano Rodrigues apita o senhor Arthur Moraes bola valendo para esta segunda etapa de 1 para a equipe do Atlético 1 também para o Goianésia e aí já tem ali o lateral a ser cobrado o Atlético está ali lateral pelo lado esquerdo na verdade bola parada já é uma oportunidade de bola parada para o Atlético já nesse comecinho da segunda etapa aos 30 segundos desse segundo tempo todo mundo na área ali a risca da grande área na bola o Danielzinho e também o Alejo Cruz vai o Alejo na perna esquerda levantou no meio da grande área o toque acaba saindo foi lá o Alix Vinícius zagueiro do Atlético esse aí na imagem o Emiliano atacante Emiliano Rodrigues mas quem tocou foi o Alix bola vai saindo em linha de fundo só reposição para o goleiro Michael goleiro do Goianésia aí o Jair Ventura técnico do Atlético e vem para a reposição tiro de meta goleiro da equipe do Goianésia já recupera o Atlético vem Baralhas na direita tem o Shailon carregou e abriu ali para o Tubarão o domínio em profundidade no Emiliano chega o corte o partido do Goianésia com o Hailon é lateral que favorece a equipe do Azulão opa do Atlético já cobrado Gabriel Baralhas Danielzinho Baralhas mais uma vez aqui no meio tem o Alix na esquerda Lerro Cruz já dominou tentou uma cavadinha para o Romão o zagueirão estava atento já cortou mas aí manda para o ataque cai nos pés do jogador do Atlético esse começo aí parecendo um ataque defesa tentativa do passe com o Shailon o corte é lateral que favorece o Atlético aí duas bolas em campo atira ali rapidamente o Baralhas e é ele que vem para receber Emiliano Shailon mais uma vez Alex Vinícius Guilherme Romão até o Alenro Cruz Danielzinho para o Romão matou no peito na grande era chegou Caio já recuperando para o Goianese o Ferrugem tenta despachar para o ataque e acaba ganhando o tiro de meta favorece a equipe do Goianese está aí o Luan Carlos técnico da equipe do Goianese é Rupert Nickerson nesse segundo tempo aí se pode esperar um ataque em defesa pelo menos nesses primeiros minutos aí de Atlético e Goianese é mais ou menos por aí porque o Goianese a tendência é se fechar para segurar esse placar e o tipo do Atlético com mudanças introduzidas pelo técnico Jair Ventura a tendência é partir para cima e aí o Atlético recupera vem Alejo Cruz já no Danielzinho que trabalha lá no Alix Vinícius puxando na direita com o Bruno Tubarão passa o meio campo encosta o Shailon recebeu fez o giro saiu da marcação o Shailon na frente tentou Luiz Fernando corta a defesa sobra com o Atlético Alix Vinícius Guilherme Romão Alejo aqui no meio recuperou o Goianese tem um azulão cai o Rangel com o Ferrugem e aí no meio de dois cai no gramado quase deu certo mas aí o Baralhas vem na recuperação o Rui Barbosa para o jogo ali caiu o atacante o Flávio Torres atacante do Goianese enquanto isso a gente ouve o Rui em relação a esse segundo tempo o Atlético já começou em cima nessa segunda etapa não quer saber do empate não é e até até porque o Daniel o Jair dá o luxo de colocar um jogador meio atacante para tentar furar esse bloqueio mais reforçado ainda mais pegado ainda da equipe do Goianese tem um jogador a mais então ele tira um volante puxa o Baralhas para ser o primeiro volante e coloca um meio atacante para que possa realmente buscar esse espaço que possa criar mais espaço agora jogadores como o Shailon o Emiliano o próprio Luiz Fernando o Alejo Cruz que não está bem no jogo precisa aparecer um pouco mais precisa ser jogador decisivo quando você pega um time totalmente defensivo quanto está sendo o Goianese aí você tem que chamar a responsabilidade esses quatro jogadores precisam entrar mais na partida para tentar decidir para a equipe do Atlético Daniel a tentativa na grande área do Guilherme Romão recuperou lá o Caio e aí ganha o lateral equipe do Goianese no seu campo de defesa esse é o Danielzinho olha o Luan segurando ali a bola para o Ferrugem chega agora para a cobrança do lateral cinco minutos segundo tempo um para o Atlético um também para o Goianese o Rony já até saiu no intervalo marcou o gol do Atlético abriu o marcador aos 37 da primeira etapa e o Goianese empatou com o Caio Rangel aos 47 de pênalti também no primeiro tempo Danielzinho Luiz Fernando abre aqui na esquerda Lerro Cruz vem levantamento pega na defesa aí o Caio recupera faz o giro entrega no Ferrugem aqui pela direita voltou no Caio sai jogando no Vinícius Ferrugem e aí o Alejo toma a frente recupera cai no gramado ficou caído ali tanto o Ferrugem quanto o Alejo ia dando sequência na jogada mas aí para para o atendimento o árbitro Arthur Moraes tanto para o atendimento do Alejo quanto também do Ferrugem e a gente confere o lance o detalhe para você houve falta aí Nadine houve sim o braço o Ferrugem bate no rosto do Alejo e fica sentindo ele tinha reclamado do lance anterior de um pênalti nesse lance aí mas o braço esquerdo do Ferrugem estava junto ao corpo ele não viu o espaço corporal nada a marcar vem o Atlético já pela direita Adriano Martins abriu lá apareceu recebeu Shailon levantamento na grande área virada aqui com o Alejo Cruz toque atrás no Romão levantou no segundo pau de cabeça passou da bola o Bruno Tubarão dessa vez ele não chegou lá no terceiro andar não mas foi alto lá o lateral do Atlético a bola acabou saindo só a reposição aí para o Michael goleiro do Goianésia olha o lance mais uma vez olha aí o Guilherme Romão levantamento e aí o Tubarão passou um pouco da bola ali passou um pouco do ponto chegar no cabeceio e tentar aí colocar a bola na rede sete minutos do segundo tempo o outro tiro de meta vem para o ataque o Goianésia já corta a defesa do Atlético responde o Goianésia lábio Torres de cabeça trabalhou ali no Gabriel e aí recuperou o Danielzinho para o Atlético sobrando no Tubarão lá pela direita acionando agora o Emiliano levantamento na grande área Alejo Luiz Fernando cortou o Ferrugem vai ficando pela linha de lateral o Guilherme Romão e aí vem alteração na equipe do Goianésia já já manda informa para a gente enquanto desce o Atlético Shailon Tubarão Baralhas Alejo Baralhas novamente troca de passes aí vem do Danielzinho já deixou no Adriano Martins vai bater daí o tirambaço acaba pegando a altura direto para fora a tentativa do zagueirão do Atlético Adriano Martins esse aí é o Flávio Torres o atacante do Goianésia um detalhe para você show de imagens da TV Brasil Central vamos com a alteração Amanda é isso mesmo o entra saindo agora o autor do gol do Goianésia Caio Rangel para a entrada do Iago camisa número 18 mexendo aí o Goianésia saindo o Caio Rangel autor do gol gols 47 do primeiro tempo cobrando o pênalti e aí entra o Iago com a 18 no lugar dele vai a primeira tentativa ali o Iago o Atlético recupera com o Alejo e o lançamento para o ataque vem Emiliano já domina em cima dele a marcação abriu no Alejo Cruz na grande área é só bater para o gol gol é do Atlético é do Atlético Alejo Cruz uma pancada para o fundo da rede na descida pela esquerda tentou o Emiliano e o garotinho comemora olha aí a chegada do Atlético o Emiliano dominou para cima do zagueiro encontrou o Alejo em melhor condição que bate firme com a perna esquerda para marcar o segundo do Atlético para colocar o Atlético na frente novamente dois para o Atlético um para o Goianésia Alejo Cruz camisa número 7 comemorando e muito fazendo festa no Antônio Ascioli ele no detalhe para você aqui na tela da TV Brasil Central comemorando e a galera do Dragão a torcida festejando o Antônio Ascioli aos 9 minutos virando 10 10 minutos desse segundo tempo faz o segundo Atlético Rui Barbosa e aí vai para o abraço o Alejo Cruz é isso que precisava jogadores como o Alejo Cruz nós comentamos aí no comentário passado o próprio Chalho que precisa entrar um pouco mais na partida o Luiz Fernando também é um jogador que pode desequilibrar e o Alejo Cruz fez o segundo gol de gringo para gringo o Emiliano tocou para o Alejo Cruz que bateu firme fazendo o segundo gol da equipe do Atlético e aí ia chegando o Atlético comete falta ali o Ferrugem oportunidade da bola parada está lá sentindo o Chalho aos 11 minutos mais mais um gol do Atlético aí Rupert Nickerson ficando na frente agora colocando o Atlético na frente aí o Alejo Cruz saiu o gol dele saiu o gol dele o Atlético agora a tendência é forçar um pouco mais pelos lados do campo e chegar a marcação de mais um gol o time do Atlético agora a tendência é partir para cima Daniel esse é o goleiro Bichael orientando ali dois homens da barreira o Alejo colocando a bola na marca e também lá o Danielzinho diga lá aí esse gol aí vai deixando o Atlético na terceira posição mas vai mudando o seu adversário o Atlético Atlético não mudando o adversário do Goiás o Goiás vai pegar agora a equipe do daqui a pouco eu confirmo para você dá certo está fazendo as contas está uma confusão de números aqui é isso aí última rodada é sempre assim o Alejo é o nosso matemático ele o Zé Roberto Silva toda essa galera aqui da equipe de esportes da TBC fazendo as contas para ver qual o adversário cobrança de escanteio para o Atlético rapidinho ali vem no Shailon levantamento corte da defesa ainda sobra com baralhas aos 12 virando 13 minutos já já segundo tempo lançamento para o Luiz Fernando aqui na esquerda já dominou passa o pé em cima da bola em cima dele a marcação vai bater para o gol ela passa à esquerda do Michael vai o Luiz Fernando tentando a batida para o gol e você sempre confere de segunda a sexta às 11 da manhã aos sábados sempre ao meio dia o Jornal Brasil Central com a Danusa Azevedo os principais destaques do dia claro de Goiás do Brasil do mundo sempre no Jornal Brasil Central você muito bem informado no comando da Danusa Azevedo vem para o ataque o Goianésia já domina aqui na direita vai buscando ali o Kessley volta marcada na verdade reposição de bola né tiro de meta lá a bola acabou saindo tiro de meta para o Ronaldo que já coloca para correr na direita Emiliano marcação ele volta no Tubarão tem Danielzinho ali de perto já recebeu o domínio pode virar pela esquerda tentativa é essa Alejo Cruz até o Guilherme Romão Danielzinho abre aqui no Baralhas centralizado vem no Shailon até o Danielzinho triangulação ali na meia lua a zaga do Goianésia estava ligada corte acontece e ainda sobra com Adriano Martins no Tubarão passa do primeiro toca atrás no Gabriel Baralhas Danielzinho Guilherme Romão abre no Alejo Cruz na esquerda vai cercando aí o Atlético o gol da equipe do Goianésia já trabalha com Baralhas ainda Danielzinho lá pelo lado do direito passou o Tubarão já lançou recebeu entra a grande área levantamento para o segundo pau corte do Flávio Torres e o Goiatuba empata o Jean Marcial empatando o jogo com Goiás Goiatuba 1 Goiás também 1 Paulo Baia marcou o primeiro agora o Jean Marcial empata o jogo no Divino Garcia Rosa em Goiatuba e vai mudando de novo vai mudando aí a classificação já já o Alaíra está ali uma calculadora científica fazendo as contas para conferir os adversários vem o Goianésia para o ataque escapando lá o Iago recupera o Alix Vinícius trabalha no Danielzinho deixando lá no Tubarão pela direita aos 15 minutos Rupert Nickerson olha aí a saída do Luiz Fernando invadiu a grande área o Lucas Barbosa acabou com a festa dele colocou para a linha de lateral 2 a 1 para o Atlético e o Atlético continua em cima um a mais mostrando aí o poderio a vantagem numérica também fazendo valer na bola é e o time do Goianésia ele continua com o mesmo modelo de jogo ele está jogando atrás não dando espaço para o time do Atlético entrar e o Atlético agora começa a usar os lados do campo para tentar através do cruzamento chegar a marcação do terceiro gol e vem mais um levantamento Luiz Fernando atestada para fora subiu sozinho Luiz Fernando ensaiou o cabeceio olha aí mais uma vez olha lá câmera lenta ela foi saindo à direita do Michael olha aí Luiz Fernando sozinho livre de marcação escolheu o canto e aí depois ficou testando lá o gramado para ver se o gramado está macio né Luiz Fernando a gente entende é isso mesmo 17 minutos tentando sair o Goianésia sofre falta o Flávio Torres aí o Grandalhão atacante do Goianésia olha lá o Alejo Cruz e também o Iago que entrou agora há pouco no lugar do Caio Rangel Caio que marcou o gol cobrando o pênalti e o empate o Goianésia naquele momento agora o Atlético já fez o segundo diga lá aí agora sim mudanças radicais o Vila assume a liderança do campeonato com 26 pontos em segundo o Atlético 25 e 8 vitórias terceiro o Goiás 25 pontos e 7 vitórias Anápolis em quarto em quinto com 17 pontos em quinto Goiatuba 17 sexto a parecidência 15 sétimo Goiânia com 13 oitavo Goianésia com 13 Vila jogando com Goianésia Atlético enfrentando Goiânia Goiás e a parecidência Anápolis e Goiatuba os confrontos isso aos 18 minutos do segundo tempo claro muita água para passar de bar da ponte o Goiânia vem no domínio seu campo de defesa e aí Vinicius sentiu colocou a bola ali para a linha de lateral tem alteração Pedro Henrique Rabelo Amanda né Amanda acompanhando aí o Goiânia vamos lá é isso Daniel camisa número 5 Vinicius sentiu e já avisou aqui ao banco que precisa ser substituído está vindo aqui já confirma a numeração do jogador aí ó o lance para você enquanto sentiu lá o Vinicius pediu alteração colocou a bola para a lateral e aí vem a alteração no Goiânia recebendo ali a orientação do Luan Carlos já já manda confirma para a gente número 15 Gabriel Pierini entra no lugar do Vinicius beleza vem aí o 15 Gabriel Pierini já tem campo Gabriel Henrique com a 8 né agora vem o Gabriel Pierini na equipe do Goianésia lá pelo lado esquerdo domina o Kessler toque atrás vai sair para o ataque virada de jogo aqui no Iago ator no peito em cima marcação do Alejo recupera o Ferrugem ameaçou bater colocou lá no Gabriel ele faz o domínio e agora no Gabriel Pierini acabou de entrar trabalhou com Lucas Barbosa ele mandou para a grande área e aí fica fácil para a defesa do Atlético tentou até o lançamento agora para o Luiz Fernando mais uma vez recupera o Goianésia Iago a direita ele trabalha no Pierini atrás tem um Railon carregando aí o Railon aos 20 minutos desse segundo tempo que filtrar aí no campo de ataque a equipe do Goianésia aí o Sobral lateral a ser cobrado a favor da equipe do Goianésia já cobrou corta ali o Tubarão vai começando lá no Alex Vinícius você é clara aí no Youtube da TV Brasil Central vamos lá Amanda uma informação desculpa aí até vocês estavam comentando aí sobre essa formação defesa contra ataque né ataque contra defesa que está sendo esse jogo e agora o Goianésia conseguiu trabalhar um pouquinho a bola no campo de ataque mas aí a informação diferente é que o centroavante do Goianésia o campeonato número 9 Flávio Torres participou mais em jogadas de defesa na zaga tirando as bolas do que no ataque mesmo que é na sua posição está aí o detalhe do Flávio ajudando na defesa outro que estava em campo também o Caio Rangel que marcou o gol também nesse segundo tempo estava lá atrás ajudando né segurando vem o Atlético levantamento na grande área Alejo dominou em cima dele o Iago colocando para escanteio é claro a prioridade é da informação viu Amanda fica à vontade não tem problema não é escanteio que favorece a equipe do Atlético aos 21 minutos desse segundo tempo vamos para 22 minutos aí a movimentação na grande área do Goianésia está lá o Michael goleiro o Alejo para a cobrança do escanteio para colocar na grande área levantou lá na confusão bola aqui bate e rebate gol é do Atlético Emiliano Rodrigues olha aí que confusão sobrou no Emiliano tem nada a ver com esse combate rebate a bola pingou na frente dele ele mandou para a rede é o terceiro do Atlético o terceiro do Dragão é mais um do Emiliano Rodrigues colocando aí na sua contagem confira aí mais uma vez no replay Emiliano Rodrigues colocando na rede fazendo festa fazendo o coraçãozinho para a torcida é o terceiro do Atlético agora sim no placar você confere aí Atlético 3 Goianésia 1 aos 22 minutos do seguindo tempo amplia o marcador aí o Atlético e com o Centravante que é oportunista né Daniel dentro da área brigou em cima a bola sobou para ele Centravante também tem que dar sorte sobou no pé direito ele que é canhoto no pé direito fez o gol do terceiro gol do Atlético e vem se destacando vem se destacando já é um dos artilheiros também da equipe atleticana e com certeza o Atlético achou no mercado um grande Centravante que vai dar muita alegria para a torcida atleticana Luan Carlos reclamando lá com o Gabriel com o Arthur Moraes perdão atro da partida foi lá deu aquela conversada pediu para o técnico do Goianésia dar um tempo ali né vai lá Emiliano autobugou invade a grande área toque no meio tentou a batida defende o Michael e aí não sei se foi Fominha agora Emiliano e tinha aí uma melhor condição o Luiz Fernando que invadia a grande área pelo meio estava livre ali o Luiz Fernando ele bateu para o gol queria marcar mais um viu ali a possibilidade tem escanteio para o Atlético 3 a 1 aos 24 minutos segundo tempo vem levantamento no alto Alex Vinícius gol é do Atlético Alex Vinícius subindo no alto na cobrança de escanteio confira aí testada firme no chão a bola aqui parte no chão e vai no alto não dá para o Michael testando como manda o figurino o Alex Vinícius zagueirão do Atlético é alto o zagueiro foi lá em cima colocou na rede e aí virou goleada para cima do Goianésia aos 24 minutos do segundo tempo apontando para cima festejando o Alex é mais um para o dragão Rupert Nickerson é o Alex aproveitou a sua altura e capteou como manda o figurino para baixo mandou sem chances de defesa para o goleiro do Goianésia a tendência é que o Atlético manda mais amplia esse marcador aí Alair de Paula aos 24 minutos agora já vamos para 26 o Atlético estica o placar digamos assim colocando aí 4 a 1 3 gols só nesse segundo tempo Alair pois é porque no primeiro tempo o time do Atlético não conseguiu furar a retranca do Goianésia mas agora né passou um gol e passou uma boiada o Atlético está goleando mesmo com muita com muito merecimento o time do Atlético está fazendo um grande segundo tempo neste momento os atacantes do Atlético começaram realmente a trabalhar e a marcar gols e o time do Atlético merece essa vitória de 4 a 1 até o momento aí mais uma vez o gol do Alex Vinícius e a festa da torcida atleticana olha lá toda a banda ali fazendo o ritmo e a galera curtindo dançando esse é o ato da partida o Arthur Moraes orientações ali o que está parado por atendimento ao goleiro o Michael da equipe do Goianese já se levantou o Michael no detalhe para você e aí a bola volta a rolar com o Antônio Ascioli e o Rujem já domina o toque no meio Iago mata no peito buscou a volta ali com o Ferrugem e o Flávio Torres tenta a recuperação em cima a marcação caiu no gramado o Emiliano Rodrigues ao tour do terceiro gol falta que favorece a equipe do Atlético a cobrada vem com o Gabriel Baralhas Danielzinho Gabriel Baralhas mais uma vez e aí tentou era invertida lá para o Bruno Tubarão vai direto para a linha de fundo olha de segunda a sexta sempre ao meio-dia tem um TBC debate no comando do Rafael Vasconcelos os dois lados da moeda sendo sempre debatidos os principais assuntos do dia da semana com muita responsabilidade o comando do Rafael Vasconcelos e a uma da tarde às 13 horas em um TBC Esportes primeira edição toda a galera da Brasil Central aqui os comentários repercussão da rodada dessa última rodada classificação a fase de mata-mata com a galera que você já conhece Lucas Nogueira Dete Keller Rupert Nickerson olha aí de Paula eu também estou lá na apresentação com vocês Daniel às 18 horas tem a segunda edição com Thais Freitas Zé Ircaduz Evandro Gomes diga lá Laía os confrontos até agora com os resultados Vila enfrentando Goianese Atlético e Goiânia Goiás e Aparecidência Anápolis e Goiatuba sai gol vai mudando o Alair está informando vem a descida do Atlético Adriano Martins Shailon volta no Adriano que lança até o Danielzinho para o Shailon na batida pega o Michael estava quente levantou ali o goleiro do Goianese e agora sim completa a defesa aos 29 minutos dessa segunda etapa você aí no YouTube da TV Brasil Central aproveita já se inscreve e sobe a hashtag eu quero a camisa do Dragão também a hashtag eu quero a camisa do Azulão está valendo uma camisa do Atlético uma camisa do Azulão do Goianese no pós-jogo você concorre não perca tempo se inscreva logo e claro não deixe de subir a hashtag vai dominando o Goianese na sua defesa bola para o Michael um passe perigoso ali aproveitou o Baralhas vai batendo aí abriu para o Shailon tira o zagueiro é só bater para o gol é mais um do Atlético Shailon foi para a rede uma mão cheia para o Dragão para cima do Goianese deu bobeiro goleirão o Michael passe perigoso aproveitou o Baralhas e aí o toque para o Shailon tirou o zagueiro na primeira e aí bateu no alto sem chances para o goleiro Michael mais uma vez para você domina lá o Shailon tira o zagueiro e bate com a perna esquerda no alto fazendo o quinto gol do Atlético estava faltando do Shailon aí não falta mais foi para a rede o camisa 10 do Dragão ampliando o marcador agora sim você confere aí no placar Atlético 5 Goianésia 1 e o Goianésia vai mexer é isso Amanda isso mesmo Daniel está saindo agora o Gabriel Henrique com a camisa número 8 entrando Rafael Santos saindo Kessley camisa 7 entrando Luiz Gustavo com a 17 e saindo o atacante Flávio Torres com a camisa 9 entrando 19 Luan é isso aí está mexendo vai mexendo a equipe do Goianésia vai buscando mas está difícil 5 a 1 para a equipe do Atlético não é brincadeira não placar elástico com a mão cheia aí Rupert Nickerson é e o Chá ele estava faltando dele ele estava apagado no jogo mas quando pegou na bola ele mostrou a categoria driblou o zagueiro e mandou para a rede o time do Atlético é tendência amplia isso aí viu Daniel porque agora o treinador do Goianésia fez muitas mudanças já desarrumou o time todo mexeu bastante aí o time do Goianésia todas as opções que tinha para mexer 5 alterações só lembrando que o Goianésia tem um jogador a menos Zotti foi expulso no primeiro tempo olha o Baralhas vai bater daí pegou na defesa vai lá o Michael o goleiro para fazer a catada fica com ela sem rebote olha lá e o de Paula mexe o Goianésia o placar mexe também 5 a 1 para o Atlético aos 32 minutos e aí o Michael vai utilizando ali também do recurso que tem para dar uma esfriada na partida exato o time do Atlético agora embalou o time foi para frente mesmo conquistou foi só marcar o segundo gol que a porteira abriu e o time do Atlético está goleando com um merecimento e agora 3 alterações no time do Atlético lá vamos lá com o Pedro Henrique Rabelho e as alterações Pedro isso mesmo Daniel o Jair copiou o Luan Carlos está entrando camisa número 20 o Zuleta no lugar do camisa número 7 Alejo Cruz está saindo o Guilherme Romão com a 6 para a entrada do 16 o Rodalega e saiu o Emiliano Rodrigues com a camisa número 9 para a entrada do Artilheiro do Amor Wagner Love com a 18 muito bem está aí entrou o Wagner Love no lugar do Emiliano o Emiliano marcou o dele nesse segundo tempo e agora o Wagner Love está entrando aí aos 34 minutos mexe também a equipe do Atlético está lá mexeu o Goianese mexe também o Atlético entra o Wagner Love placar já está elástico e o Wagner é claro que quem sabe é uma oportunidade para marcar mais um é o Jair vai rodar os jogadores agora até mesmo para dar mais minutagem para esse jogador o Wagner Love é um grande jogador todos nós sabemos da sua capacidade é um jogador de grupo mas precisa também fazer gols para pegar confiança então o Jair quando tem essa oportunidade o time do Goianese é muito frágil e o Atlético não tem que preocupar com isso tem que respeitar mas quanto mais gol fizer Daniel quanto mais para a bola na rede colocar mais confiança vai dar aos seus atacantes e é isso que o Atlético está fazendo até o momento e aí vai tocando bola vem para o ataque e você entrou agora o Zuleta toque atrás até o Rodalega abriu lá com o Alex Vinícius bola vai caindo lá no Wagner Love volta na direita com o Danielzinho Bruno Tubarão do Shailon não é tão enfiada lá na grande área o objetivo ali era o Wagner Love corta a defesa do Goianésia e aí a Gaitinha da Brasil Central tocou a bolinha apareceu e a rede balançou o gol do Anápolis Marcão é o segundo é o terceiro né do Anápolis para cima da Jataiense no estádio Jonas Duarte Anápolis 3 Jataiense 0 confirmando aí a sua classificação a equipe do Anápolis para cima da Jataiense e classificando-se em quarto lugar viu Daniel vai jogar o segundo jogo em casa o Anápolis Anápolis enfrentando o Goiatuba e vem para o ataque o Atlético esse é o Zuleta abrindo aqui no Rodaliga levantamento na grande área no segundo pau o Shailon de cabeça para o alto firmou e cabeceou o Shailon com os pés no chão nem subiu para cabecear olha lá testou firme o Shailon só observou ali o goleiro o goleiro Michael aí a reação do Jair Ventura o técnico do Atlético conferindo no seu cronômetro também tempo do jogo 36 viu Jair só te informando aí 5 a 1 para a equipe do Atlético vem o Goianésia buscando o ataque abriga ali o Luan também o Luiz Gustavo mas a defesa do Atlético já recupera e sai jogando bem na direita Tubarão tentou ali o Vagner Love recuperou o Goianésia fica lá Pedro o Atlético mantendo seu DNA de time ofensivo o time que mais marcou gols nessa primeira fase 25 até agora tem o melhor saldo 18 só para você ter noção os dois outros melhores ataques são Goiás e Vila Nova com 17 o Atlético já fez 25 ganhou de 6 a 0 do Goiatuba que está empatando com o Goiás agora e aqui vai ganhando de 5 marcando muito gol ataque positivo da equipe atleticana nessa primeira fase do campeonato goiano esse é o Bruno Tubarão já domina tocou aqui para o Alex Vinícius na esquerda Danielzinho recebeu e tocou Luiz Fernando vai buscar e a rede balança vamos lá Aparecidense marco dela com Ezequiel para cima do Goiânia olha aí Ezequiel marcando o gol da Aparecidense jogo no Estádio Olímpico e aí tira ali o Baralhas para cima do Luan o Luan está usando essa toca de natação protegendo aí a cabeça olha de segunda a sexta 7 e meia da noite o Boa Noite Goiás entra em campo sempre com entrevistado de peso claro trazendo as principais informações do mundo da política da economia do comando da referência do jornalismo goiano Paulo Berics você está sempre acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central vem para o ataque o Goianese vai saindo ali em linha de lateral mudou lateral a ser cobrado pelo Goianese a mudança o Atlético informa Pedro Henrique Rabelo a última Daniel entrou o Houdini volante com a camisa número 15 saiu Baralhas com a camisa de número 8 no Dragão aí a última mudança da equipe do Atlético o Renézio já fez as 5 alterações aí o Atlético faz também as 5 alterações aí com a bola o Houdini já joga aqui com o Roda Liga passa o pé em cima da bola aí o Zuleta volta no Houdini Shailon Luiz Fernando Love Luiz Fernando pisou na bola ali tentou a recuperação o zagueiro do Goianese dando um presente mas tá tudo parado aí marcou falta o Arthur Moraes da equipe do Atlético 40 minutos segundo tempo de jogo Daniel e o placar vai aí 5 a 1 pro Atlético diga aí Rupert Snickerson essa mudança toda hora do campeonato aí de adversário tá deixando a torcida do Goiânia doida da vida porque uma hora pega o Goiás outra hora pega o Vila outra hora pega o Atlético é sair do espeto e cair na Brava agora pega o Vila com esse é o gol aí da Bresidencia Vila e Goiânia Atlético e Goianésia mudou esses dois confrontos aí até agora então esse jogo aqui vai se repetir a permanecer assim até o fim dos jogos 40 minutos escanteio pra equipe do Atlético a descida do Love a zaga acabou cortando vai o Danielzinho na cobrança tá pelo lado direito de ataque levantamento na grande área e aí sobra com o Zuleta chegou por baixo fez o corte e tem mais mudança aí é o Marcão marcando mais um pra equipe do Anápolis Anápolis 4 já tem esse zero jogo no estádio Jonas Duarte e aí o Marcão desencantando marcando dois enquanto isso vem o Atlético não muda nada por enquanto Daniel esse gol do Marcão aí vai firmando em quarto o Atlético vem o Anápolis vai descendo aqui o Atlético tentava lá o Raul de aí o cruzamento tira a defesa do Goianésia agora que sai em linha de lateral e mais um gol dessa vez com mudança Paulo Baia marcando pro Goiás agora Goiatuba 1 Goiás 2 os dois do Paulo Baia lá no Divino Garcia Rosa em Goiatuba Goiás voltando a liderança é Goiás e Goiânia agora Rupert Nickerson Rupert que é torcedor do Goiânia não esconde de ninguém tá aflito com essas mudanças né Rupert tá vendo aí você cai sai do espeto cai na brasa era Vila agora é Goiás e no início da partida que tava um calor danado agora chuva o Antônio Ascioli como você viu na imagem olha a batida do Luan passa a direita ali do Ronaldo tentativa de longe a chuva começa Daniel a cair aí no estádio Antônio Ascioli diga lá muda também os confrontos Goiás e Goiânia Vila Nova e Goianésia Atlético e Aparecidense e Anápolis e Goiatuba o último claro confronto tá certo Pedro Henrique já caçou um guarda-chuva ali pra se esconder porque a água tá caindo no Antônio Ascioli vem Alix lançamento pro ataque Zuleta dominou no Haldinei abriu Shailon pode voltar voltou no Haldinei bateu pega o Michael sobra ainda com o Atlético o perigo não passa pro Goianésia Tubarão Haldinei lá dentro da grande área pra ninguém muita força essa bola só reposição pro goleiro Michael e a chuva só foi apertando agora olha aí olha a água que vai caindo aí Amanda e o Pedro buscando um lugar pra se esconder né aí reposição de bola pro goleiro Michael despachando pro ataque vai buscando a jogada com o Luan recuperação ali do Gabriel Pierini e cai com o Luan lá no ataque no meio de 13 ele tenta batida o Ronaldo fica com ela não dá rebote o goleiro do Dragão aos 44 minutos vamos conferir mais quantos minutos ainda de acréscimo nessa segunda etapa enquanto isso o Zuleta carrega entrega no Haldinei Wagner Love Haldinei mais uma vez lançamento pro ataque Shailon tentou o cruzamento e aí a bola já tinha saído não deu pro Shailon ô Daniel diga lá Rui ô o Daniel Zip precisa jogar mais bola eu vi eu vi o Atos Batista falando que ele não precisa provar nada porque o que o credenciou o Atos a contratá-lo é os bons campeonatos que ele fez nas equipes passadas mas contra Jatainense eu trabalhei no jogo ele não foi bem hoje ele entrou no segundo tempo também não conseguiu dar uma dinâmica maior entrou no intervalo do jogo não conseguiu dar aquela mobilidade que o ataque do atlete precisava e até muito apagado pouco participativo então sim pra confirmar realmente tudo aquilo que o Atos falou e todo o credencial que ele teve pra vir pro Atlético ele precisa jogar muito mais do que tá jogando até o momento deixa eu abraçar a audiência aqui Daniel que é muita gente deixa eu abraçar aqui o Janda e sua filha Mirella o João Luiz o Valdo e o Luiz Fernando lá do grupo Sala da balada jeans todos na audiência da TV Brasil Central olha aí a chegada pro ataque mais quatro Daniel mais quatro minutos olha a bobeira que ia dando lá o goleirão deixando escapulir lá o Michael e aí o zagueiro chegou pra salvar é o Railon levantamento na grande área e ia deixando escapar o Michael na verdade era o Sobral colocando pra escanteio teremos mais quatro minutos até os quarenta e nove vem o Shailon pra cobrança de escanteio levantamento na grande área corta o Luan ajudando na defesa botou pra correr lá um ataque o Iago cai no gramado sofre a falta aproveita pra acionar na Nadine é o Arthur Moraes já chegando aí aos quarenta e seis mais quatro minutos até os quarenta e nove atuação do Arthur Moraes é nessa partida aí nesse confronto sem maiores transtornos né Nadine principalmente na segunda etapa a arbitragem não teve tanto trabalho no primeiro tempo sim na parte disciplinária ele foi muito bem na expulsão do do Zotti e depois na parte técnica de marcar a penalidade que aconteceu com a ajuda do Arthur de vídeo e no segundo tempo não teve tanto trabalho mas na minha opinião a arbitragem foi bem nesse jogo Daniel é isso aí Nadine Pastos comentando aqui a TBC essa vitória do Atlético aí cinco a um pra cima do Goianésia goleada do Dragão pra cima do Goianésia aos quarenta e sete minutos goleiro Michael mandando pro ataque aí tranquilo pro Adriano Martins vamos lá com esses tanto de gols aí nessa reviravolta toda os confrontos Goiás e Goiânia Vila Nova e Goianésia Atlético e Goiatuba Anápolis e a Paracidense muito bem Laíra situação de momento claro que tudo pode mudar Rupert Knickerson cinco a um pra equipe do Dragão fez por merecer o placar elástico hoje fez o Atlético foi senhor absoluto do jogo soube jogar pelos lados o time do Goiânia veio fechado o Atlético furou o bloqueio e aí onde passa o boi passa uma boiada e o Atlético acabou fazendo cinco e vai descendo o Iago pela esquerda invadiu a grande área em cima dele o Alix passa o pé em cima da bola tentativa do Goiânia toque não tinha ninguém pra acompanhar melhor pro Danielzinho que aí recupera sai jogando com o Shailon volta até o Alix com as suas chuteiras azuis trabalhando no Luiz Fernando o Shailon na frente em Sobral recuperando pro Goianésia e aí não tem ninguém pra tocar na frente começa tudo lá com o Rafael Santos esse no Pierini na defesa com o Hailon virada aqui na defesa até o Lucas Barbosa carrega o zagueirão do Goianésia pra cima Zuleta recupera e já trabalha ali no Haldine tá chegando aos 49 por conta aí do senhor Arthur Moraes que apita e termina goleira do Dragão 5 pra cima do Goianésia 5x1 no estádio Antônio Ascioli só lembrando aí que o Rony abriu o marcador aos 37 do primeiro tempo o Caio Rangel empatou aos 47 também na primeira etapa cobrando o pênalti e aí no segundo tempo o Atlético veio pra cima o Alejo Cruz aos 10 minutos fez o segundo o Emiliano Rodrigues aos 22 fez o terceiro o quarto saiu com o Alex Vinicius aos 24 e aí o quinto e último gol do Dragão marcado pelo Shailon nesta segunda etapa 5x1 placar final e no gramado a gente confere as entrevistas a movimentação a saída dos atletas com o Pedro Henrique Rabelo e também a Amanda Fidal trazendo as entrevistas vai conferindo aí a galera do Atlético Daniel vamos lá Amanda aqui com o lateral direito Ferrugem do Goianesa Ferrugem primeiro tempo o Goianesa apresentou ainda uma dificuldade para o time do Atlético defendeu bem vocês conseguiram empatar você tirou bola na linha do gol e no segundo tempo sentiram a falta de um jogador o que aconteceu no segundo tempo que não deu certo tomaram mais 4 gols sabíamos que ia ser difícil já com 11 contra 11 quando a gente ficou com a mena a gente desceu um pouco a linha conseguimos empatar eu acho que os primeiros 10 minutos a gente consegue suportar ali eles iam ficar um pouco mais tenso um tiquinho mas como eles fizeram o segundo gol ali meio que abriu um pouco nossa equipe precisava do empate para fazer um ponto aqui terminar a competição que eu falo assim nessa primeira fase aqui bem agora é descansar e vamos para o próximo isso que eu queria me perguntar como que é perder mas com um gostinho de vitória que vocês estão na próxima fase claro a gente já sabia que ia ser muito difícil aqui então a gente sabia também que o Jataense também ia pegar uma equipe que era muito difícil com a Nápoles fora e agora é descansar o máximo para quando chegar agora no mata-mata esses erros que a gente teve hoje não acontecer e poder sair vencedores já sabe quem é seu adversário? ainda não quem é? é o Atlético vai ser a gente de novo então vamos que vamos boa sorte na próxima fase Pedro Henrique Cabelo ou o Alex Vinicius aqui depois a gente só observa aí certinho o Daniel traz a informação dos próximos adversários Alex um gol um jogo importante uma vitória convincente contra um time que está na próxima fase é sabíamos da dificuldade do jogo o calor ali também está atrapalhando um pouco mas conseguimos impor nosso jogo conseguimos fazer aquilo que o professor pediu e graças a Deus saí com o resultado que foi mais importante o ponto psicológico também acho que é fundamental né Alex assim o time passa na Copa do Brasil que é uma pressão para time de Série A vence de forma convincente sendo o melhor ataque o melhor saldo o momento psicológico do Atlético é muito importante sim verdade graças a Deus o grupo foi muito bom em relação a isso nenhum momento a gente deixou subir para a cabeça ficamos com o pé no chão ali e sabíamos que temos que trabalhar para que no próximo jogo a gente possa calibrar mais uma vitória atualizando aqui o adversário do Atlético sendo o Goiatuba na próxima fase um adversário que o Atlético goleou e venceu por 6 a 0 é um jogo diferente ou tudo leva a crer que o Atlético é grande favorito? não, não tem favorito a gente vai enfrentar o jogo como a gente enfrentou primeiro sabemos que o Goiatuba também tem a qualidade deles não vamos desmerecer vamos entrar com o pé no chão para se Deus quiser sair com a vitória parabéns Alex obrigado zagueirão da equipe do Atlético Alex Vinícius aqui na entrevista pós-jogo Daniel Pedro corrigindo aqui Daniel também desculpa o adversário do Goianés na próxima fase é o Vila Nova muito bem aí e aqui nos estúdios os comentaristas formando opinião aqui para o Emiliano Rodrigues como o cara do jogo nessa partida de hoje o Emiliano Rodrigues atacante da equipe do Atlético que marcou o gol aos 22 minutos marcando o gol do Atlético nessa goleada para cima do Goianésia 5 a 1 e a gente vai para os melhores momentos com o show do Goianão nessa vitória elástica do Dragão e o Atlético começa em cima levantamento para a grande área com o Guilherme Romão e aí o Tubarão sobe no terceiro andar acerta o travessão mais uma vez para você ó Romão e o Tubarão acertando o travessão do Goianésia cobrança de escanteio Adriano Martins também acerta o travessão e o Tubarão dá o toque para baixo a bola sobe e o Ferrugem afasta o perigo lá na linha do gol ó mais uma vez aí situação da chegada do Atlético Emiliano Rodrigues a bola sobra para o Tubarão que bate e aí o Michael faz a defesa se esticando aí para defender na chegada do Atlético lances do primeiro tempo hein Shailon levantamento Alix tenta essa pega altura e acaba indo para fora cobrança de falta bola pega na barreira sobra aqui com o Tubarão que vê Rony lá no meio para empurrar para a rede e abrir o marcador 1x0 para o Dragão olha aí o Rony fazendo festa comemorando o levantamento para a grande área do Goianésia e aí o Romão acaba colocando mão na bola pênalti marcado com a ajuda do VAR e aí o Caio manda para a rede Caio Rangel empatando o jogo no primeiro tempo finzinho do primeiro tempo festa do Goianésia já no começo do segundo Atlético vem para cima levantamento na grande área tentativa pelo alto do Tubarão passou um pouco da bola acabou saindo em linha de fundo agora Emiliano Rodrigues faz a jogada e encontra o Alejo Cruz que bate firme para fazer o segundo do Atlético 2x1 para o Dragão o Alejo Cruz mais uma chegada do Atlético dessa vez pela direita Tubarão levanta na grande área e Luiz Fernando testa firme à direita do Michael escolheu o canto testou sozinho depois ficou testando o gramado Alejo Cruz levantamento na grande área o bate rebate Emiliano Rodrigues manda para a rede fazendo o terceiro do Atlético Emiliano Rodrigues faz coraçãozinho e faz festa cobrança descanteio na sequência Alixunícius faz o quarto sobe mais alto o zagueirão testando para o chão colocando no fundo da rede 4x1 para o Atlético e aí uma bobeira do Michael do goleirão na saída de bola passa errado e aí o Baralhas aproveita aciona Shailon que primeiro tira o zagueiro e depois bate no alto para marcar o quinto do Atlético chuva de gols o Antônio Ascioli mais uma vez para você o Baralhas até o Shailon que manda para a rede 5x1 para a equipe do Atlético fazendo festa e ainda mais uma chegada quase quase uma entregada aí do Michael estava atento o goleiro olha lá cedendo o escanteio o Sobral e fica assim Atlético 5 Goianésia 1 a classificação na tela para você conferir e ao final das 10 rodadas do campeonato goiano o Goiás lidera termina liderando com 27 pontos seguido do Vila Nova com 26 o Atlético é o terceiro com 25 a Nápoles é o quarto com 17 a Paracidense também 17 é a quinta colocada em sexto o Goiatuba com 16 sétimo o Goianésia com 13 o Goiânia é o oitavo com 12 a Jataiense na nona posição com 10 o Craque é o décimo com 9 Morrinhos é o décimo primeiro com 5 e o Iporá o décimo segundo também rebaixado com 5 pontos vamos lá Beatriz Mona com você obrigado Daniel agora a gente vai ao vivo ao estádio Antônio Ancioli com o repórter Pedro Henrique Rabello que conversa com o cara do jogo é com você Pedro Vila e Goianés pois é o Marcelão da Júnia Autosurf já está aqui mais uma vez Emiliano sendo escolhido o melhor jogador da partida recebendo mas espera aí eu quero que você fale porque no fim de semana você marcou lá contra a Jataiense no meio de semana pela Copa do Brasil você marcou de novo hoje de novo chegou o artilheiro do Atlético você um goleador rubro negro comenta sobre esse bom momento seu aqui com a camisa do Atlético sim na verdade estou muito contento por este momento muito feliz porque está minha família também e bueno esperemos que siga a racha e muitas graças por o troféu eu vi que no seu gol você comemorou olhando aqui para sua família quem está aqui no estádio está minha mãe e meu tio mas bueno este gol é para minha mãe que bueno graças a ela estou aqui e se lo digo todo a ela quais os nomes minha mãe se chama Lorena e meu tio Líder Marcelão mais um prêmio o prêmio o homem ganhou lá em Jataí agora mais uma vez sendo reconhecido pela TV Brasil Central e também pela Juninho Autoservice ganhou mais uma vez parabéns Emiliano bela partida pelo gol está aqui o troféu oferecimento da Juninho Autoservice e além do troféu você vai ganhar essa linda central multimídia para você estar colocando o seu carro você procura a loja do setor Coimbra na rua 250 para estar instalando essa central multimídia está bom Emiliano? Marcelo essa multimídia já está sendo a mais comentada do estado sim essa multimídia várias pessoas querendo colocar ela é uma multimídia última tecnologia que existe com Android Apple CarPlay tudo que há de melhor essa multimídia tem Emiliano para te liberar o momento artilheiro os gols estão saindo no início da sua trajetória aqui no Atlético isso se deve ao que? por que isso está acontecendo? e a verdade é muito trabalho o primeiro dia que estou aqui estou trabalhando muito comecei a fazer o horário e se notam os partidos que trabalhamos muito bem e espero seguir fazendo gol e seguir podendo ajudar o equipe e quero dedicar o gol a Arauz também que está passando por uma lesão grave e quero que sepa que estamos com ele e le mando um forte abraço a ele também obrigado e parabéns obrigado valeu Emiliano mais uma vez tiraram aí a foto oficial temos aí as imagens temos as imagens da mãe dele presente também e ele fazendo questão de lembrar do Arauz que sofreu uma contusão muito séria na última rodada Marcelo último recado para os nossos companheiros telespectadores tem promoção para essa semana que vai começar agora? tem promoção além da central multimídia estamos com a promoção de vitrificação de pintura vitrificação é um líquido que você aplica na pintura do carro para proteger contra ranhões todas as lojas a partir de 599 e temos novidades película Max Vision a melhor película do mundo encontra na rede Junin são mais de 15 unidades para você procurar e adquirir a melhor película do mundo Max Vision essa película é aquela que não deixa o calor entrar no carro? isso ela a gente fala sputem ela vai expulsar o calor o calor vai chegar até o vidro e vai dispersar não vai acontecer de entrar calor dentro do carro ok obrigado Marcelo Juninho Autoservice é parceiro da nossa transmissão recado dado Emiliano mais uma vez escolhido o cara do jogo aqui na TV Brasil Central e o Atlético chega com tudo na fase mata-mata Beatriz muito obrigada Pedro Henrique Rabelo bom Emiliano Rodrigues que realmente está fazendo uma excelente campanha pelo Atlético Goianiense como o Pedro frisou na entrevista coletiva na entrevista coletiva não ali na entrevista exclusiva com o Emiliano ele realmente tem tido um desempenho muito bom nos jogos foi muito bem no jogo contra o Goiás também onde ele recebeu o prêmio se eu não me engano então realmente foi um excelente reforço para o Atlético Goianiense né Rui? é um bom centroavante jogador jovem uruguaio 20 anos apenas mais um achado que o Atos buscou fora do país e dando certo na equipe do Atlético tem tudo para emplacar está demonstrando isso e Beatriz centroavante principalmente o novo foi a posição que eu joguei minha vida toda quanto mais gol fizer mais afinado ele fica e ele cresce muito mais para o time e ajuda também com certeza com seus gols e dando suas vitórias quando está dando para o Atlético é isso mesmo agora eu vou acionar a nossa comentarista de arbitragem Nadine Baços vai trazer aí a opinião dela sobre a arbitragem no jogo de hoje entre Atlético Goianiense e Goianese Nadine o que você achou da arbitragem hoje? Beatriz a equipe de arbitragem na minha opinião foi muito bem o Arthur que é um árbitro jovem de 32 anos apenas para mim ele está apto a continuar na competição agora nessa fase final porque ele fez uma boa atuação principalmente no primeiro tempo na parte disciplinar e na parte técnica e com a ajuda do árbitro de vídeo também que foi comandado pelo Leone Carvalho que é um dos árbitros experientes que trabalha com a tecnologia e foi muito bem acionado ao mandar revisar o lance da mão e o pênalti foi marcado então acho que a arbitragem foi bem na tarde de hoje espero que eles continuem na competição para continuar fazendo esse grande trabalho muito obrigada Nadine pelas suas informações até a próxima e agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo de hoje o Atlético Goianiense goleando em casa o Atlético sobrou no segundo tempo no primeiro tempo o Atlético não jogou bem o time do Goianésia conseguiu fazer uma retranca e conseguiu envolver o time do Atlético que não as suas peças principais o ataque Emiliano Rodrigues o Shailon no meio de campo o Luiz Fernando o time não conseguiu deslanchar mas no segundo tempo o time do Atlético jogou muito futebol técnico Jair Ventura modificou fez algumas alterações no time o time melhorou e essa goleada o Atlético entra aí como um dos favoritos ao lado do Goiás e do Vila para chegar para conquistar o campeonato goiano e chega num momento num embalo realmente que o torcedor do Atlético estava esperando o time do Atlético faz uma grande campanha fica com a segunda posição fica com a segunda posição com a terceira posição por causa da vitória do Vila do Goiás o Goiás fica na primeira o Vila ficou em segundo e o Atlético em terceiro então os três times Bom, agora a gente retorna ao estádio Antônio Ascioli com a repórter Amanda Fidalgo que entrevista o técnico do Goianésia com você Amanda isso mesmo Beatriz obrigada estou aqui com o Lucas Carlos técnico do Goianésia Lucas, queria que você fizesse um comentário sobre essa partida comentei com o Ferrugem no final até me enganei me equivoquei falei que o adversário seria o Atlético novamente mas o Goiás aumentou o placar então ficou o Vila Nova o seu próximo adversário queria que você comentasse o resultado da partida 5x1 uma derrota com um gosto é um gosto como essa vitória é uma derrota passando para a próxima fase boa noite a todos é uma derrota com um gosto de derrota de vergonha é muito ruim perder com um placar tão elástico como esse a gente fica muito chateado mas pelo contexto que foi o jogo um jogador a menos a gente veio com a proposta e no início do jogo a gente não conseguiu colocar a proposta em prática que era sair com velocidade pelos lados infelizmente e até por mérito do Atlético também que marcou homem a homem pelos lados dificultou muito a nossa saída nos contra-ataques mas para benizar todos os nossos jogadores pela entrega pela luta a comparação a diferença entre Atlético Goiás Vila com os times do interior é muito grande e o campeonato é cada vez menor nós fizemos 10 jogos em menos de um mês sem tempo de treinar sem tempo de recuperar não dá para esperar espetáculo não dá para esperar bons jogos a gente espera isso aí cumprir tabela acho que a federação quer isso que os clubes menores cumpram tabela a gente está cumprindo mas é vergonhoso para o campeonato ter tanto disparate assim de uma equipe para outra mas a gente segue firme segue firme enfrenta o Vila Nova agora sabe que vai ser mais uma vez difícil mas vamos tentar surpreender pontuar nesse mata-mata é importante porque segue a pontuação para a gente deixar o Goianésia na Série D isso mesmo é importante para os times do interior conseguir uma boa uma boa campanha na fase mata-mata para conseguir essa classificação já que vocês não tem tabela mais esse ano após o campeonato goiano acabou o calendário de vocês eu digo e como preparar agora para o Vila Nova contra o Vila Nova que dentro dos times os maiores os três primeiros os três primeiros da tabela Goiás Vila Nova e Atlético foi o time que vocês conseguiram empatar dentro da casa de vocês como preparar o time para mais esse confronto agora tentando a vitória em cima do Vila Nova é recuperar bem os jogadores dar moral para eles foram muito guerreiros aqui hoje mas deixar uma reflexão também está vindo muito treinador estrangeiro para o Brasil e a gente quer importar muita coisa da Europa para cá a gente tem que entender que o nosso país é um país continental que os estaduais são competições de grande valia para o futebol brasileiro vários jogadores são revelados nos estaduais inclusive estou escutando aí já que os grandes estão se reforçando com destaques dos times menores então o futebol brasileiro tem que entender que os estaduais na Europa não tem isso não tem porque não tem nada a ver a cultura de um país com outro continente nós temos que entender que os estaduais são relevantes demais empregam milhares de profissionais que infelizmente ontem já tem alguns desempregados no mês de fevereiro mas a gente tem que valorizar mais os estaduais sabe é uma marca forte do futebol brasileiro é onde revela diversos jogadores Alif Manga por exemplo Bruno Henrique saiu aqui do Itumbiara na segunda divisão do campeonato goiano os estaduais revelam mais que as divisões de base no Brasil essa reflexão ela é importante e uma última avaliação da sua escalação hoje o Flávio Torres teve mais participação na zaga do que no ataque até pela postura também que vocês tentaram hoje se defenderam mais você acha que o próximo jogo vai o Luan ou vão trabalhar e quem tiver melhor entra? o Luan estava com um problema clínico então ele não poderia fazer todo o jogo nós tivemos a ausência do Vinícius Paiva também por lesão não por suspensão também por lesão então a gente teve esses desfalques a gente sabia que os meninos iam entrar e corresponder mas pelo contexto que se tornou o jogo com o homem a menos dificultou tudo mas para o próximo jogo vamos analisar treinar recuperar e ver quem está melhor para fazer esse jogo com o Vila muito obrigada Luan Carlos a gente se vê na próxima rodada parabéns e boa sorte boa volta para vocês Goianese muito obrigado boa noite com você Beatriz muito obrigada Amanda olha o técnico Luan Carlos ele destacou algo muito importante que é a importância do estadual muitas pessoas comentam falam sobre o fim do estadual que seria uma boa não ter mais estadual ou até mesmo mudar a dinâmica do campeonato dos campeonatos estaduais mas são campeonatos muito importantes justamente pelo que ele falou revela jogadores e projetam vários jogadores para o cenário nacional e gera também empregos ele foi muito feliz eu sou totalmente a favor da manutenção dos campeonatos estaduais são muito importantes realmente embora a CBF vem exprimindo cada vez mais o calendário tentando derrubar os campeonatos estaduais mas eu acho que não vão acabar não se depender da gente não acaba não a minha opinião é de que permaneçam o campeonato por exemplo goiano aqui ele chegou é uma época aí começaram em janeiro e terminar lá quase no final do ano agora não passa de três meses então eles vão diminuindo o campeonato diminuindo a competição tão importante e que revela os jogadores técnico do Goianésia deu aí o exemplo do Bruno Henrique deu o exemplo aí do Michael no Goianésia são jogadores que saíram do campeonato goiano e outros campeonatos no Rio em São Paulo Santa Catarina todos os estaduais tem jogadores que saem justamente Beatriz Rui Alair dessas competições então a CBF precisa olhar um pouco mais para os estaduais é uma competição muito importante né Rui é assim eu sou defensor assíduo mesmo do campeonato goiano dos estaduais não concordo com essa paralisação com essa definição de acabar com os campeonatos regionais para mim é muito importante você pega por exemplo vou dar só um exemplo rápido Beatriz um Paulo Baia que veio para o Goiás não começou bem o campeonato goiano hoje fez mais dois gols é artilheiro com nove gols do campeonato goiano você pode ter certeza que ele vai chegar forte nas quarta e finais até onde o Goiás conseguir pensa que o Goiás vai ser um também que pode brigar pelo título do campeonato goiano e quando entrar a Série B que ele vai permanecer vai entrar com outro ânimo com outra disposição e com muita autoestima lá em cima isso aí faz e credencia o jogador a destacar também do campeonato brasileiro e a sua avaliação do jogo de hoje Rui o que achou dessa goleada do Atlético Goianiense hoje no Ascioli? Beatriz falar que já é esperado talvez seja um pouco da minha parte precipitada se eu falar que realmente já é esperado uma goleada não não é isso que a gente não falamos isso no pré-jogo nem durante a partida mas as coisas foram se tornando mais fáceis entre asas para a equipe atleticana depois da expulsão do Zotti o Atlético eu vou falar uma frase simples bateu a equipe do Goianesa sem esforçar muito tocando a bola sem ser muito ativo sem ser um time muito agressivo conseguiu cinco gols se fosse um pouco mais ágil um pouco mais rápido o Atlético poderia ter tido uma mais sorte e ampliado o placar bom agora a gente retorna ao estádio Antônio Ascioli com a coletiva de imprensa com o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense olha eu acho que o Atlético fez um bom jogo né primeiro tempo quando estava 11 contra 11 até os dois times mais descansados acho que o Atlético jogou muito no campo do adversário marcou muito forte e é isso que nós queremos né é um time que tira o perigo de trás nunca leve o perigo para próximo do nosso gol então o Atlético foi muito seguro muito consciente no jogo e o importante é que esses saldos de gols essas vitórias inquestionáveis traz confiança e tranquilidade para o ambiente ô Adson aqui na Difusora Goiânia e também na PUC TV que informação você tem do jogo porque pode ser que o Atlético jogue dia 6 né e aí seria interessante jogar no sábado o que também você achou é que o Atlético luta aí pelo tricampeonato e é por ter terminado em terceiro e a soma das outras fases pode ser que na final não jogue aqui né a finalíssima o que você achou disso? Olha nós temos que preocupar com o Goiatuba quem vai chegar na final é muito cedo você falar não adianta eu ficar pensando em final e não respeitar o Goiatuba o Goiatuba classificou por méritos e nós temos que entender que agora são dois jogos e serão jogos diferentes difíceis e final nós temos ainda que passar por muitas situações para chegar a final logicamente é o Atlético é quando você chega numa final jogar a última ou não jogar dentro do seu estádio para o Atlético não muda muito nós conseguimos ser campeões aí nos últimos anos jogando o último jogo na casa do adversário o importante é você estar focado o importante é você estar equilibrado e acima de tudo com muita confiança Adson ao vivo aqui na TV Brasil Central a gente acabou de ouvir o técnico do Goianésia também e assim por mais que o time dele tenha passado para a próxima fase ele lamentou a situação assim da dificuldade dos times do interior porque um Atlético tem elenco tem uma estrutura e o deles lá não tem como fazer muita coisa o elenco os reservas quando entram para o titular a diferença técnica é muito grande você não tem nada a ver com isso mas avaliação técnica do campeonato os times da capital ficaram muito diferentes dos times do interior Adson isso é uma realidade né e tem algumas situações que às vezes os times conseguem superar mas esse ano ficou muito distante mesmo os três clubes da capital estão bem à frente e isso mostra que orçamento algumas coisas que os clubes da capital tem calendário para você contratar o jogador valoriza isso também um tempo maior de contrato então infelizmente eu sei das dificuldades que é o interior porque eu já vivi isso e só tenho a lamentar porque realmente eu queria que todos pudessem ter as mesmas condições Adson a partir de agora o Atlético vai ser sequência de decisões são os mata-matas do campeonato goiano essa fase final pelo menos a segunda fase da Copa do Brasil também já muito em breve o que isso altera no dia a dia o que isso altera numa forma de trabalhar a partir do momento que você tem decisão atrás de decisão cara nós queríamos isso você pode avaliar quem não está na Copa do Brasil queria estar e o Atlético está na Copa do Brasil está classificado no campeonato goiano cara é o objetivo de todos então nós não podemos reclamar nós temos é que agradecer a Deus por isso e fazer o nosso papel nós temos elenco o Atlético tem vários jogadores e agora algumas situações boas você vê o Emiliano entrou e não saiu mais é um jogador que eu gosto muito porque ele marca sob pressão ele não deixa zagueiro ter uma vida tranquila no jogo então realmente são surpresas agradáveis no momento de decisão Adson para poder encerrar da minha parte durante a semana a gente acompanhou noticiários vindos do sul do país que o Inter segue com interesse no Ronaldo a gente viu também quando o Inter aumenta a proposta tem algumas situações que fica irreversível a gente viu aqui no nosso cenário você teme perder o goleiro do Atlético Adson qual situação ficou irreversível no nosso cenário a do Vila Nova a do Vila Nova não foi o jogador quis ir o Vila não teve nenhum problema o Atlético a multa do Ronaldo é 50 milhões quem tiver 50 milhões deposita não tem problema nenhum nós vamos jogar até sem goleiro eu com 50 milhões em caixa isso pronto a conversa é essa não tem nenhum bobo aqui se fosse há dois meses atrás uma boa proposta eu não quero atrapalhar a vida do Ronaldo já conversei com ele de maneira muito clara e honesta agora janela fechando dia 7 aí vai tirar um dos principais jogadores aqui capitão do time a imprensa do Rio Grande do Sul falou pra caramba o que adianta falar pra caramba põe o dinheiro aqui que daí eu vou calar a boca beleza presidente Adson Batista a entrevista pós-jogo depois da partida diante do Goianésia aqui no estádio Antônio Ascioli Atlético vitorioso agora enfrenta o Goiatuba na próxima fase da competição a seguir a gente volta bom Adson Batista direto e reto né Rupert Dickerson como de costume curto e grosso mas assim 50 milhões pra um goleiro quem é que vai pagar isso hoje gente ele já bota isso aí logo pra poder acabar com aquela intriguinha um fala uma coisa outro fala outra a imprensa do Rio Grande do Sul coloca de lá ninguém vai pagar 50 milhões em um Ronaldo se der 5 10 milhões é perigoso ele ainda negociar porque o Inter tá precisando de goleiro né Bia agora o importante de tudo isso que o Adson falou aí é que o time do Atlético tá preparado pra essas decisões tem decisão de Copa do Brasil tem decisão de Campeonato Goiano e o time tá arrumado pra essas competições time tá certinho nela aí exatamente como o Rupert disse está em várias competições mas está conseguindo ter um bom desempenho em ambas o Adson Batista falou aí né rapaz não poderia negociar o Ronaldo agora de maneira alguma na hora que o Atlético mais precisa dele nessa reta final não vai negociar não 50 milhões quem que vai pagar eu sei disso eu tô falando isso eu tô explicando isso que ele tá certo não é hora de negociar e 50 milhões ninguém vai pagar mesmo só se for louco né e o Atlético também não vai negociar ele agora porque precisa o cara é o capitão do time é a grande estrela uma das grandes estrelas do Atlético aí vem fechando o gol eu acho que tá certo mesmo o Adson Batista e o Atlético também bom agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o show do Goianão Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros a frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país o estado que dá certo é o estado mais seguro do Brasil foram 1.400 novos policiais contratados com altos investimentos em inteligência e equipamentos o resultado queda recorde da criminalidade diminuição de 89% nos laprucinhos 90% no roubo de cargas 91% no roubo de veículos e 84% em roubos a comércios desde 2019 não há nenhum caso de novo cangaço e nenhum roubo a banco e os sequestros chegaram ao fim Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar não abaixando a guarda no combate à violência governo de Goiás o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas tudo para sua confecção carne suína tem marca bom frigo o pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express que te leva quilômetros à frente papelaria tributária onde cada um tem o seu papel e Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país de volta ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central com o show do Goianão 2024 e agora eu vou chamar a cartela de classificação vamos relembrar como é que está a classificação do Goianão 2024 em primeiro lugar o Goiás com 27 pontos em segundo Vila Nova com 26 pontos em terceiro o Atlético com 25 quarto o Anápolis com 17 quinto a Aparecidense com 17 também sexto o Goiatuba com 16 sétimo o Goianésia com 13 e oitavo o Goiânia com 12 pontos foram os times que se classificaram e nono a Jataiense que não conseguiu a classificação com 10 pontos décimo craque com 9 décimo primeiro Morrinhos com 5 rebaixado décimo segundo e Porá com 5 também rebaixado agora vamos com os confrontos que ficaram definidos com os placares de hoje Leide Paula você tem os confrontos aí né isso temos sim Goiás e Goiânia Goiás e Goiânia um clássico do futebol goiano Vila Nova e Goianésia Vila e Goianésia Atlético Goianiense e Goiatuba Anápolis e Aparecidense Goiás Vila Atlético e Anápolis jogam a segunda partida fora em casa o primeiro jogo fora de casa é o primeiro jogo Goiás e Goiânia mando do Goiânia primeiro jogo Vila Nova e Goianésia mando do Goiânia primeiro jogo entre Atlético Goiatuba mando do Goiatuba e Anápolis e Aparecidense primeiro jogo mando da Aparecidense isso mesmo antes da gente comentar um pouco sobre esses confrontos a gente volta ao estádio Antônio Ascioli porque o Pedro Henrique Rabello está acompanhando a coletiva com o técnico Jair Ventura a gente vem numa crescente como equipe isso não é não vai ser determinante para a gente passar de fase mas nos deixa mais confiantes que a gente chega num momento mais decisivo apresentando o nosso melhor futebol do ano oitava vitória consecutiva é para poucos muito difícil qualquer liga do mundo você vencer oito fora uma Copa do Brasil aí no meio e a gente já termina a primeira fase com o objetivo alcançado que era a classificação e entregando para a nossa torcida que vem no Ascioli com certeza dá gosto de ver a nossa equipe jogar não é não é certeza que a gente vai conseguir o tricampeonato por estar jogando bem mas nos deixa mais confiantes quando você performa e vence que eu sempre bato nessa tecla é a segunda competição que a gente disputa a segunda competição que a gente tem o melhor ataque foi assim na série B no retorno no ano passado de novo o melhor ataque agora na primeira fase então a gente a gente fica feliz mas não está nada decidido mas a gente chega chega bem forte aí para para a busca do tricampeonato Jair ao vivo aqui na TV Brasil Central também é dizer que futebol cada jogo é uma história e a gente conhece isso muito bem mas que tipo de perigo desafio pode ter um adversário que o Atlético ganhou de 6 a 0 agora na fase mata-mata ótima pergunta foi foi a foi a primeira coisa que eu falei agora no fechamento na nossa reza que a gente não vai achar que vai encontrar como foi aquele jogo que não vai é um jogo atípico foi a maior goleada da competição apesar do 5 a 1 hoje então uma equipe que só tinha perdido um jogo para o Vila na estreia então a gente sabe que vai ser um jogo difícil uma outra história ou isso já passou em nenhum momento a gente vai se apegar nesse resultado elástico para esse jogo eles vão jogar na casa dele um gramado um pouco mais pesado diferente daqui do nosso do nosso estádio que vai ser um jogo bem difícil mas a gente vai entrar concentrado como a gente vem entrando e vamos buscar essas sequências de vitórias volto a repetir é muito difícil você conseguir 8 vitórias consecutivas mas ainda mais jogando bem perdi as contas de número de gols nos últimos jogos depois foram 5 então a gente está cada vez mais mais competitivo a gente competiu com a equipe que vinha 9 jogos na Copa do Brasil lá foi um jogo bem difícil fizemos 3 gols outros mais 5 enfim a gente vem numa crescente mas volta a repetir isso não vai ser determinante para vencer nosso próximo adversário mas nos deixa mais confiantes por estar vencendo e performando que é aquilo que o treinador gosta boa noite a eles estamos ao vivo aqui na Band News FM quase 70% de aproveitamento aqui no estádio Antônio Assoli ainda não perdeu aqui dentro queria que você falasse um pouquinho sobre como é jogar aqui dentro e sobre a atuação do Emiliano Rodrigues uma dor de cabeça boa para você agora né bom né a gente o Emílio que sempre fala atacante quanto mais melhor porque se um não está na boa fase você tem o outro e assim vai sucessivamente então quem ganha é o Atlético a gente foi no mercado e já tinha o Daniel o Love foi titular o Daniel foi titular o Emiliano foi titular e aquele que aproveitou melhor a sua oportunidade vem iniciando os jogos mas todos são importantes aqueles que entram aqueles que iniciam é bom ter esses atacantes em bons momentos que quem ganha somos nós e esses placares eu acho quando você tem os 9 em bons momentos você consegue melhor ainda atuar o seu desempenho e hoje fora os 5 gols tivemos bastante chance para ser um placar ainda mais elástico mas está bom parabenizar os atletas pela primeira fase apesar de não ter conseguido a primeira colocação a gente vem de 8 vitórias consecutivas e o melhor ataque da competição Jair quando a sua equipe ganha de 5 a 0 5 a 1 perdão e 5 jogadores diferentes marcam gols o que representa para você? o jogo coletivo a importância de todos né aqui a maior estrela aqui é o Atlético um grupo sem vaidade um grupo está muito fechado apesar de poucos tempos juntos a gente já a gente já tem uma identidade a gente já tem uma maneira de jogar então fico feliz que a gente vai chegar nas fases nas fases mais decisivas apresentando o nosso melhor futebol do ano falta repetir que parece quando você fala isso então você já ganhou vai ser campeão não vai ser difícil mas fica mais próximo da gente conseguir as classificações já que a gente vem performando e conseguindo aliar a performance e o resultado Jair boa tarde bom é isso aí o Jair Ventura destacou algo importante o Atlético tem uma excelente trajetória do Goianão muitas vitórias mas não está só vencendo está convencendo está vencendo e jogando bem e lançando muitos jogadores que é mais importante ele está descobrindo dentro do próprio elenco muitos jogadores que poderão ajudar o Atlético no futuro o Atlético está tirando proveito de tudo isso e a tendência é que esse tricampeonato o Atlético consiga esse ano porque o Atlético está assim necessitando demais esse tricampeonato para criar força para a Série A do Campeonato Brasileiro o técnico Jair Ventura inclusive está para renovar o seu contrato e esse contrato vai depender da conquista ou não do Campeonato Goiânico pelo vice que até agora não foi chamado para a renovação do contrato e a audiência do Youtube aqui é maravilhosa viu Bia lá no bar da Dona Tereza na Vida Brasília o Antônio o Pedro o sobrinho dele e o Brito estão ligados bom e é uma sequência Rui que traz muita confiança para o Atlético traz mas o mais importante para o torcedor atleticano saber e ele sabe muito bem disso também Beatriz é que o Atlético tem um elenco o Jair Ventura tem um 11 ideal no seu modelo de jogo todos nós sabemos disso tanto é que ele já está priorizando o Emiliano como titular na camisa 9 da equipe atleticana mas ele tem um elenco ele tem jogador tem o Zuleta que entra o Rodalega que é um lateral agudo que se precisar ele vai atender bem então assim o Atlético montou um elenco forte tanto para o Campeonato Goiano quanto também para o Brasileiro da Série A que se inicia em abril e o torcedor rubro-negro que estava preocupado com a montagem do elenco agora não fica mais agora está tranquilo com tantas opções o Jair Ventura tendo uma dor de cabeça boa o importante viu Beatriz é que o Atlético o ataque do Atlético está realmente voando 25 gols em 8 vitórias seguidas o time do Atlético está realmente preparado para conquistar esse tricampeonato mas não vai ser fácil não porque o Vila também está no embalo o Goiás também no embalo vai ser uma disputa muito boa essa quarta de final e depois as semifinais e depois a final do Campeonato Goiano que vai realmente pegar fogo é você falou Alay que os outros times estão no embalo os três principais da capital a Vila Nova Goiás também estão muito bem e acho que pela primeira vez a gente viu as equipes Rupert Nickerson se reforçando tão bem para o início do Campeonato Goiano geralmente as equipes começam a se movimentar para o início do Campeonato Brasileiro e agora para o Campeonato Goiano as equipes se reforçando tanto o Vila quanto o Atlético e também o Goiás e o Atlético por exemplo ele foi buscar fora e aí quando o jogador chega aqui até adaptar até entrosar e o Atlético parece que está dando liga com o Emiliano com o Rodalega o time está jogando ele está se encaixando no Campeonato Goiano o importante é isso o Atlético soube achar o Vila reforçou bem o Campeonato promete daqui para frente e o Bia e é bom lembrar que sábado deveremos ter duas partidas domingo mais duas partidas desta segunda fase do Campeonato Goiano Beatriz o equilíbrio é muito grande aqui só na pontuação a diferença de um ponto para cada um o Goiás é líder com 27 o Vila tem 26 é o segundo colocado e o Atlético em terceiro com 25 então um equilíbrio grande gigantesco muito equilibrado entre essas três equipes bom a gente trouxe há um tempinho atrás os confrontos os próximos confrontos agora vamos discutir aqui eu quero te dar um tempinho para a gente discutir confronto por confronto eu começo com o primeiro o Atlético Goianiense que vai enfrentar o Goiatuba que a gente pode esperar dessa partida lá aí começo com você é difícil hein esse jogo aí o Goiatuba lá em Goiatuba não vai ser fácil para o Atlético embora o Atlético está goleando todo mundo aí mas o técnico Jair Ventura falou e alertou inclusive na oração logo após o encerramento do jogo que o Atlético tem que ter cuidado porque não pode perder esse primeiro jogo aí tem que conquistar um resultado bom para depois decidir a vida aqui no estádio Antônio Ascioli porque vai ter essa vantagem o Atlético terá essa vantagem de fazer o segundo jogo aqui então não pode perder o jogo lá para depois decidir aqui fica um pouco complicado o que a gente pode esperar do confronto entre Atlético e Goiatuba Rui é o Atlético agora é o seguinte Bia não é hora de lamentar todos buscaram chegar entre os oito da competição então chegou agora é cada um para tentar se preparar o máximo possível o melhor possível tentar treinar o máximo que puder se não der no campo que vai na lousa a parte tática porque você buscou essa classificação então agora é Goiânia é Atlético é Vila para mim o Atlético é favorito tanto para ganhar o jogo em Goiatuba lógico com muito respeito porque para mim tem um time melhor tem um elenco melhor tanto em Goiatuba quanto aqui em Goiânia para você Rupert o Atlético já provou isso já provou essa qualidade essa superioridade sobre o Goiatuba então a tendência é que ele passe pelo Goiatuba e o próximo Vila Nova e Goianese o Goianese que mesmo perdendo conquistou a classificação é mas o Goianese lá é diferente do Goiatuba é um adversário terrível difícil nós já fizemos jogos lá em Goianese e ganhar do Goianese lá não vai ser fácil não embora o time jogou muito mal hoje com o Atlético jogou recuado o Goianese jogou para garantir o 0x0 garantir o empate mas não conseguiu mas lá em Goianese com o apoio da torcida a torcida do Goianese é muito forte vai lotar o estádio local lá e o Vila vai ter muita dificuldade para ganhar esse primeiro jogo do Goianese Goianese e Vila Nova pois é é que você falou Goiás eu falei Goiás é Goianese e Vila o Vila vai ter muita dificuldade para ganhar esse primeiro jogo lá em Goianese mas acho que o Vila é favorito também o time do Vila está embalado aí ganhando os jogos fazendo uma grande campanha o time do Vila também também acha que vai ser difícil? é difícil até porque o Vila jogou lá já esse ano e empatou para o 0x0 não conseguiu vencer jogar lá não é fácil o Goianese dentro do seu domínio é muito forte mas dentro do contexto pelo time que tem e pela campanha que faz eu coloco o Vila favorito para passar para a semifinal o Vila passa tranquilo o Vila passa tranquilo sabe por quê? ele pode ter dificuldade lá mas aqui em Goiânia ele muda a situação Goiás e Goiânia aí o Goiás é favorito para mim disparado acho que o Goiânia chegou na oitava posição e fez 12 pontos e tudo mais agora pegar o Goiás não é fácil não o Goiás é favoritasse para mim nesse jogo e pega um Goiás embalado o único time vivo dentro da competição o Goiânia que caiu de produção e caiu muito em produção da metade do campeonato para cá tudo pode acontecer viu Bia? pode acontecer mas para mim o Goiás também passa para outra fase das fases semifinais o Rui falou uma coisa importante que no futebol tudo pode acontecer como diria o saudoso Edson Rodrigues e pode acontecer do Goiânia passar pelo Goiás por que não? por que não? é o coração é o coração é o coração acima da razão aí nesse comentário não é Bede? mas realmente para a torcida a Bia pelo Goiás e eu pelo Goiânia futebol é realmente uma caixinha de surpresas é um clichê real isso é clichê porque realmente é verdade e o próximo confronto Anápolis e Aparecidense esse eu não aposto nenhum fã morrer não esse jogo é difícil não tem que ter um fã morrer não tem que ter mas assim é muito difícil ganhar do Anápolis lá no Jornal do Arte e da Aparecidense lá em Aparecidas de Goiânia não é fácil não vou ficar em cima do muro aqui eu vou deixa para o último jogo o nosso colega Lucas Nogueira se estivesse aqui ela ia fazer você sair de cima desse muro rapidinho e para você Rui? não, para mim assim é um confronto igual tanto a Aparecidense chegou muito forte agora nessa reta final da competição não foi isso que você falou aqui Rui não, não a Aparecidense chegou muito forte agora na reta final você falou que a Aparecidense está voando pois é chegou muito forte agora na reta final da campeonato do Goiânia só que pega um Anápolis que também embalou embalou e se você colocar tanto a Aparecidense dentro de um lado e o Anápolis para a classificação pelo time que tem hoje e pelo treinador que está lá já vai para a quarta temporada dele no Anápolis que é o Luiz Carlos Vink eu não vou ficar em cima do muro eu aposto que o Anápolis passa para a semifinal você também Rui? não eu pelo que está fazendo da Aparecidense eu acho que ela passa então está bom e bom vamos falar também sobre a Jataiense a Jataiense que ficou ali no nem classificada nem rebaixada ali na faixa do Ney ela e o Crack exatamente duas equipes que não conquistaram não conseguiram a classificação Uppert é a Jataiense fez o papel dela não cai está tranquilo agora é para parar o time para o ano que vem é uma pena os times Crack e Jataiense não tem calendário mais dispensa o pessoal só volta agora em janeiro o difícil olha aí o difícil dentro da competição é você permanecer quando você atinge um certo nível a Jataiense começou muito bem explodiu ganhando e tal é uma sensação Vladimir que está lá é meu amigo jogou comigo no Vila Nova gosto muito do trabalho dele é um cara vencedor só que depois caiu drasticamente caiu porque a gente não entendeu como que caiu de produção a equipe da Jataiense manter não é fácil chegar é uma coisa manter é muito difícil foi o que aconteceu com a Jataiense por isso está fora entre os oito classificados se fosse para mim apostar eu apostaria que a Jataiense teria se classificado porque ela começou muito bem no campeonato com resultados muito bons com vitórias mas depois começou a cair começou a cair e no final quase que ela foi foi rebaixada ficou com dez pontos apenas embora os dois rebaixados foram o Morrinhos e o Iporá com cinco pontos e o Crack com nove mas o time da da Jataiense começou muito bem e foi decepcionando do meio do campeonato para cá aí o time caiu e não conseguiu mais se reerguer vamos falar também sobre os rebaixados Morrinhos que foi rebaixado e o Iporá ontem na tarde de ontem que acabou perdendo para o Vila Nova e o Crack também conseguiu vencer lá em Catalão e acabou sendo rebaixado é eu foram os dois times que eu apontei lá no programa da TBC primeira edição eu e o Lucas Nogueira nós até discutimos com o Dante Keller lá viu Dante você nos contestou e contestou os números também né ele contesta os números eu tenho isso também aí mas nós apontamos o Morrinhos então e o Iporá como os dois times rebaixados porque eram realmente tinham adversários difíceis e eu sabia que o Crack não perderia o jogo lá dentro de casa para o Morrinhos na última rodada de jeito nenhum inclusive no último minuto lá o João Celere deu uma bola na trave também o placar moral era para ser 3x1 e o Crack conquistou essa vitória lá e afastou a possibilidade de rebaixamento mas acho que ficaram mesmo Morrinhos e Iporá os dois piores times do campeonato os números provam isso mostram né são só 5 pontos uma vitória cada um é muito pouco né muito pouco muito pouco os dois não fizeram por onde vão disputar divisão de acesso o Crack que foi tido aí como um dos times para classificar não fez um bom campeonato e a JTS fez o que fez agora é preparar para o ano que vem e o Morrinhos ô Bia na minha visão a demora de troca de treinador que prejudicou a equipe do Morrinhos porque o Silvio Cristiúma não começou bem poderia ter tido uma troca até mesmo poderia ser na altura o Augusto talvez ele não poderia ter vindo talvez esperou um pouco mais para trazê-lo para tentar e quase que conseguiu tirar o Morrinhos do rebaixamento mas eu vejo em relação ao Morrinhos a demora na troca do treinador foi o que prejudicou e derrubou o Morrinhos para a segunda divisão bom agora a gente vai registrar as participações do pessoal de casa a nossa audiência qualificada que está acompanhando a nossa transmissão do campeonato goiano aqui a Beatriz a Beatriz que é afilhada da Amanda e também do Pedro os nossos repórteres estão sempre aqui com a gente hoje a Amanda estreando na reportagem mas sempre está com a gente em campo aí está a Beatriz o Lucas também ali participando com a gente acompanhando a transmissão com o Pedro Henrique ao fundo e agora o Theo olha aí a pose do Theo o Theo todo contente fazendo um joinha também com o Pedro Henrique ao fundo a família do Pedro acompanhando a transmissão e agora lá no Canadá olha lá a Luísa com o irmãozinho dela acompanhando a transmissão também Luísa que também é afilhada da Amanda um abraço para todos eles as crianças acompanhando a nossa transmissão hoje é muito bacana ver as crianças assim é muito bom as crianças começam a gostar do futebol desde cedo isso é muito bom muito bom mesmo eu sou a favor de que façam aquelas preliminares que tinham mas hoje já não pode mais já não pode mais era tão legal principalmente no intervalo colocar aqueles garotinhos os fraldinhos era bom demais eu joguei na minha época era tampinha dedilete infantil juvenil júnior joguei preliminar mas foram tantas que se for contar aqui a gente fica até amanhã falando bom agora vamos falar sobre o confronto do Atlético Goianiense na Copa do Brasil o próximo adversário é o Real Brasília que a gente pode esperar do Atlético Goianiense o desempenho em campo nessa partida pela Copa do Brasil o Atlético que foi muito bem já na abertura da competição Rui não assim eu não vou falar que já passou não não vou falar isso porque a gente sabe que é um jogo mas o Atlético Bia tem grandes possibilidades é favoritasse na minha opinião pra passar mais uma vez pela fase da Copa do Brasil pra você também Laí? sim o Atlético é favoritasse pelo futebol que jogou hoje eu acredito na conquista de mais uma vitória e que o Atlético vai conquistar mais um dinheiro um bom dinheiro porque a Copa do Brasil paga muito para os clubes principalmente pra quem vence o Real é um time que não tem nem estádio lá em Brasília é um time de empresários que está sendo montado agora então o Atlético vai passar com naturalidade pra próxima fase bom e nós já temos os vencedores do sorteio torcedor do Dragão e também do Goianesa que vão levar pra casa as camisas oficiais a gente agora vai fazer o protocolo oficial está aqui na tela começando o protocolo do sorteio e a gente vai conhecer primeiro o torcedor do Atlético Goianiense que vai levar pra casa a camisa do Dragão ali é a Bruna colocando a hashtag que você aí de casa comentou lá no chat no Youtube contagem regressiva pra gente saber quem é que vai levar Cosmo Franzini parabéns Cosmo vencedor do sorteio torcedor do Dragão que vai levar pra casa a camisa oficial do Atlético Goianiense parabéns pra você Cosmo e pra você pegar a sua camisa é muito fácil é só entrar em contato com esse número que tá aparecendo aqui na tela o telefone do Alexandre e ele vai te passar todas as informações pra você pegar a sua camisa parabéns por ter conseguido a camisa do Dragão agora a gente vai conhecer qual torcedor do Goianésia vai levar pra casa a camisa do Azulão do Vale a Bruna fazendo aí o protocolo oficial escrevendo a hashtag eu quero a camisa do Azulão hashtag que você escreveu no chat do Youtube agora a contagem regressiva pra gente saber quem é que vai levar pra casa a camisa do Azulão Thaís Sabrina parabéns pra você Thaís é uma torcedora do Azulão levando pra casa a camisa do Goianésia e do mesmo jeito entrar em contato com esse número que tá aparecendo aqui na tela o telefone do Alexandre que ele vai te passar todas as informações pra você retirar a camisa com ele tudo bem? Bom pode falar Rupert já definidos aqui sábado teremos Goiatuba e Atlético lá no Divino Garcia Rosa e o Goiânia enfrentando no Estádio Olímpico o Goiás os jogos de domingo os confrontos de domingo o Goianésia vai enfrentar o Vila lá em Goianésia e a Aparecidense vai enfrentar o Anápolis do Estádio Aníbal Toledo Bom é isso mesmo vamos voltar a falar então mais um pouquinho aqui sobre o confronto do Atlético Goianiense na Copa do Brasil duelo importante para o Dragão Rupert Nickerson Eu acho que o time do Atlético passa tranquilo e essa fase da Copa do Brasil um dinheiro a mais o Dragão está tranquilo na competição Bom concorda nela aí o Dragão está tranquilo não tem como não o time do Atlético passa realmente vai com certa tranquilidade com toda tranquilidade eu acredito nessa possibilidade do Atlético se classificar nesse jogo aí porque esse time é totalmente desconhecido né Bom nós chegamos ao final da nossa transmissão quero agradecer você Alair por estar aqui comigo nessa tarde mais uma transmissão muito obrigada e até a próxima até a próxima e amanhã às 13 horas no TBC Esporte primeira edição obrigada Rui até a próxima só mandar um abraço aqui na nossa audiência que é muita gente o Cleitinho o Arthur a Wanda a Ana Clara todos na audiência aqui na TV Brasil Central um abraço até a próxima obrigada Rupert até a próxima legal Bia bom estar aqui mais uma vez voltaremos no final de semana que vem com o campeonato goiano mas amanhã já tem TBC Esporte primeira e segunda edição muito obrigada a todos que participaram com a gente que estiveram aqui conosco em mais uma transmissão eu fico por aqui e até a próxima go